Seção 15 de O Abolicionismo Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil O Abolicionismo de Joaquim Nabuco Seção 15 Capítulo 15 Influências sociais e políticas da escravidão Não é somente como instrumento produtivo que a escravidão é apreciada pelos que a sustentam. É ainda mais pelos seus resultados políticos e sociais, como meio de manter uma forma de sociedade na qual os senhores de escravos são os únicos depositários do prestígio social e poder político, como a pedra angular de um edifício do qual eles são os donos, que este sistema é estimado. Aboli a escravidão e introduzireis uma nova ordem de coisas. Professor Kernes Depois da ação que vimos do regime em servil sobre o território e a população, os seus efeitos sociais e políticos são meras consequências. O fato de um governo livre, edificado sobre a escravidão, seria virgem na história. Os governos antigos não foram baseados sobre os mesmos alicerces da liberdade individual que os modernos, e representam uma ordem social muito diversa. Um só grande fato da democracia, combinada com a escravidão, teve lugar depois da Revolução Francesa. Os Estados Unidos, mas os Estados do Sul, nunca foram governos livres. A liberdade americana, tomada a União como um todo, data verdadeiramente da proclamação de Lincoln, que declarou livres os milhões de escravos do Sul. Longe de serem países livres, os escravos ao Sul do Potomac, eram sociedades organizadas sobre a violação de todos os direitos da humanidade. Os estadistas americanos, como Henry Clay e Calhoun, que transigiram ou se identificaram com a escravidão, não calcularam a força do antagonismo, que devia mais tarde revelar-se tão formidável. O que aconteceu? A rebelião na qual o Sul foi salvo, pelo braço do Norte, do suicídio que ia cometer, separando-se da União para formar uma potência esclavagista, e o modo pela qual ela foi esmagada, prova que, nos Estados Unidos, a escravidão não afetara a constituição social toda, como entre nós, mas deixara a parte superior do organismo intacta e forte ainda bastante para curvar a parte até então dirigente à sua vontade, apesar de toda a sua cumplicidade com essa. Entre nós não há linha alguma divisória, não há uma seção do país que seja diversa da outra. O contato foi sinônimo de contágio. A circulação geral, desde as grandes artérias até aos vasos capilares, serve de canal às mesmas impurezas. O corpo todo, sangue, elementos constitutivos, respiração, forças e atividade, músculos e nervos, inteligência e vontade, não só o caráter, como o temperamento, e mais do que tudo a energia, acha-se afetado pela mesma causa. Não se trata somente, no caso da escravidão no Brasil, de uma instituição que ponha fora da sociedade um imenso número de indivíduos, como na Grécia ou na Itália Antiga, e lhes dê por função social trabalhar para os cidadãos. Trata-se de uma sociedade não só baseada, como era a civilização antiga, sobre a escravidão e permeada em todas as classes por ela, mas também constituída, na sua maior parte, de secreções daquele vasto aparelho. Com a linha divisória da cor, assim como era, por exemplo, nos Estados do Sul da União, os escravos e seus descendentes não faziam parte da sociedade. A escravidão misturava, confundia a população em escala muito pequena, estragava o solo, impedia as indústrias, preparava a bancarrota econômica, afastava a imigração, produzia, enfim, todos os resultados dessa ordem que vimos no Brasil. Mas a sociedade americana não era formada de unidades criadas por esse processo. A emenda constitucional, alterando tudo isso, incorporou os negros na comunhão social e mostrou como são transitórias as divisões que impedem artificialmente ou raças ou classes de tomar o seu nível natural. Mas enquanto durou a escravidão, nem os escravos, nem seus descendentes livres concorreram de forma alguma para a vida mental ou ativa dessa sociedade parasita que eles tinham o privilégio de sustentar com o seu sangue. Quando veio a abolição e depois dela a igualdade de direitos políticos, a Virginia e a Georgia viram de repente todas as altas funções do Estado entregue a esses mesmos escravos, que eram até então, socialmente falando, matéria inorgânica e que, por isso, só podiam servir nesse primeiro ensaio de vida política para instrumentos de especuladores adventícios, como os carpetbuggers. Esse período, entretanto, pode ser considerado como a continuação da guerra civil. A separação das duas raças, que for o sistema adotado pela escravidão norte-americana, mantida por uma antipatia à cor preta, que foi buscar sucessivamente fundamentos na maldição de Caim e na teoria da evolução pitecoide e por princípios severos de educação, continua a ser o estado das relações entre os dois grandes elementos da população dos Estados do Sul. No Brasil, deu-se exatamente o contrário. A escravidão, ainda que fundada sobre a diferença das duas raças, nunca desenvolveu a prevenção da cor e, nisso, foi infinitamente mais hábil. Os contatos entre aquelas, desde a colonização primitiva dos donatários até hoje, produziram uma população mestiça, como já vimos, e os escravos, ao receberem a sua carta de alforria, recebiam também a investidura de cidadão. Não há, sim, entre nós, castas sociais perpétuas. Não há mesmo divisão fixa de classes. O escravo, que como tal praticamente não existe para a sociedade, porque o senhor pode não tê-lo matriculado e a matrícula pode substituí-lo, e a matrícula mesmo nada significa, desde que não há inspeção de estados nas fazendas, nem os senhores são obrigados a dar contas dos seus escravos às autoridades, esse ente, assim equiparado quanto à proteção social, a qualquer outra coisa do domínio particular, é no dia seguinte à sua alforria um cidadão como outro qualquer com todos os direitos políticos e o mesmo grau de elegibilidade. Pode mesmo, ainda na penumbra do cativeiro, comprar escravos, talvez mesmo, quem sabe, algum filho de seu antigo senhor. Isso prova a confusão de classes e indivíduos e a extensão ilimitada dos cruzamentos sociais entre escravos e livres, que fazem da maioria dos cidadãos brasileiros, se se pode assim dizer, mestiços políticos, nos quais se combatem duas naturezas opostas, a do senhor de nascimento e a do escravo domesticado. A escravidão entre nós manteve-se aberta e estendeu os seus privilégios a todos, indistintamente. Brancos ou pretos, ingênuos ou libertos, escravos mesmo, estrangeiros ou nacionais, ricos ou pobres, e dessa forma adquiriu ao mesmo tempo uma força de absorção dobrada e uma elasticidade incomparavelmente maior do que houvera tido se fosse um monopólio de raça, como nos estados do sul. Esse sistema de igualdade absoluta abriu, por certo, um futuro melhor à raça negra do que era o seu horizonte na América do Norte. Maculé disse na Câmara dos Comuns em 1845, ano do Bill Aberdeen, Eu não julgo improvável que a população preta do Brasil seja feliz e feliz dentro de 80 ou 100 anos, mas não vejo perspectiva razoável de igual mudança nos Estados Unidos. Essa intuição da felicidade relativa da raça nos dois países parece hoje ser tão certa quanto provou ser errada à suposição de que os Estados Unidos tardariam mais do que nós a emancipar seus escravos. O que enganou nesse caso o grande orador inglês foi o preconceito da cor que se lhe figurou ser uma força política e social para a escravidão, quando, pelo contrário, a força desta consiste em banir tal preconceito e em abrir a instituição a todas as classes. Mas, por isso mesmo, entre nós, o caos étnico foi o mais gigantesco possível. E a confusão reinante nas regiões em que se está elaborando com todos esses elementos heterogêneos a unidade nacional faz pensar na soberba desordem dos mundos incandescentes. Atenas, Roma, a Virgínia, por exemplo, foram tomando uma comparação química, simples misturas nas quais os diversos elementos guardavam as suas propriedades particulares. O Brasil, porém, é um composto do qual a escravidão representa a afinidade casual. O problema que nós queremos resolver é o de fazer desse composto de senhor e escravo um cidadão. O dos estados do sul foi muito diverso porque essas duas espécies não se misturaram. Entre nós, a escravidão não exerceu toda a sua influência apenas abaixo da linha romana da libertas. Exerceu-a também dentro e acima da esfera da tívitas. Nivelou, exceção feita dos escravos, que vivem sempre nos subterrâneos sociais, todas as classes, mas nivelou-as degradando-as. Daí, a dificuldade ao analisá-lhe a influência, de descobrir um ponto qualquer, ou na índole do povo, ou na face do país, ou mesmo nas alturas as mais distantes das emanações das senzalas, sobre que, de alguma forma, aquela afinidade não atuasse, e que não deva ser incluída na síntese nacional da escravidão. Vejam-se as diversas classes sociais. Todas elas representam sintomas de desenvolvimento ou retardado ou impedido, ou o que é ainda pior, de crescimento prematuro artificial. Estudem-se as diversas forças, ou que mantêm a hereditariedade nacional, ou que lhe dirige a evolução, e ver-se-á que as conhecidas se estão todas enfraquecendo, e que tanto a conservação como o progresso do país são problemas atualmente insolúveis, dos quais a escravidão, e só ela, é a incógnita. Isso tudo tenho apenas espaço para apontar, não para demonstrar. Uma classe importante, cujo desenvolvimento se acha impedido pela escravidão, é a dos lavradores, que não são proprietários, e, em geral, dos moradores do campo ou do sertão. Já vimos ao que essa classe, que forma quase totalidade da nossa população, se acha infelizmente reduzida. Sem independência de ordem alguma, vivendo ao azar do capricho alheio as palavras da oração dominical, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem para ela um significado concreto e real. Não se trata de operários que, expulsos de uma fábrica, achem lugar em outra, nem de famílias que possam emigrar, nem de jornaleiros que vão ao mercado de trabalho oferecer os seus serviços. Trata-se de uma população sem meios, nem recursos alguns, ensinada a considerar o trabalho como uma ocupação servil, sem ter onde vender seus produtos, longe da região do salário, se existe esse Eldorado em nosso país, e que, por isso, tem que resignar-se a viver e criar os filhos nas condições de dependência e miséria em que lhe se consente vegetar. Esta é a pintura que, com verdadeiro sentimento humano, fez de uma porção e a mais feliz dessa classe o senhor de engenho no Congresso Agrícola do Recife em 1878. O plantador não fabricante leva a vida precária. Seu trabalho não é remunerado, seus brilhos não são respeitados, seus interesses ficam à mercê dos caprichos do fabricante em cujas terras habita. Não há, ao menos, um contrato escrito que obrigue as partes interessadas. Tudo tem base na vontade absoluta do fabricante. Em troca da habitação, muitas vezes péssima, e de algum terreno que lhe é dado para plantações de mandioca, que devem ser limitadas e feitas em terreno sempre menos produtivo, em troca disto, parte o parceiro todo o açúcar de suas canas em quantidades iguais, sendo propriedade do fabricante todo o mel de tal açúcar, toda a cachaça delas resultante, todo o bagaço que é excelente combustível para o fábrico do açúcar, todos os óleos das canas, suculento alimento para o seu gado. É uma partilha leonina, é uma partilha tanto mais injusta quanto todas as despesas da plantação, trato da lavoura, corte, arranjo das canas e seu transporte à fábrica, são feitas exclusivamente pelo plantador meeiro. A parte, os sentimentos do que são equitativos e generosos, o pobre plantador de canas da classe a que me refiro, nem habitação segura tem. De momento para outro pode ser caprichosamente despejado, ficando sujeito a ver estranhos até a porta da cozinha da sua triste habitação, ou precipitar a sua saída, levando à família o último infortúnio. Essa é ainda uma classe favorecida, a dos lavradores meeiros, abaixo da qual há outras que nada têm de seu, moradores que nada têm para vender ao proprietário e que levam uma existência nômada e segregada de todas as obrigações sociais, como fora de toda a proteção do Estado. Tomem-se outras classes cujo desenvolvimento se acha retardado pela escravidão. As classes operárias industriais e, em geral, o comércio, a escravidão não consente em parte alguma essas classes operárias propriamente ditas nem é compatível com o regime de salário e a dignidade pessoal do artífice. Este mesmo, para não ficar debaixo do estigma social que ela imprime nos seus trabalhadores, procura assinalar o intervalo que o separa do escravo e imbu-se, assim, de um sentimento de superioridade que é apenas baixeza de alma em quem saiu da condição serviu ou esteve nela por seus pais. Além disso, não há classes operárias fortes, respeitadas e inteligentes, onde os que empregam trabalho estão habituados a mandar escravos. Também os operários não exercem entre nós a mínima influência política. Nota de pé de página A seguinte distribuição dos eleitores do município neutro em 1881 mostra bem qual é a representação de operários que temos. Dos 5.928 eleitores que representavam a capital do país, havia 2.211 empregados públicos, civis ou militares, 1.076 negociantes ou empregados do comércio, 516 proprietários, 398 médicos, 211 advogados, 207 engenheiros, 179 professores, 145 farmacêuticos, 236 artistas, dividindo-se o resto por diversas profissões como clérigos, 76, guardalivros, 58, despachantes, 56, solicitadores, 27, etc. Esses algarismos dispensam qualquer comentário. Escravidão e indústria são termos que se excluíram sempre, como escravidão e colonização. O espírito da primeira, espalhando-se por um país, mata cada uma das faculdades humanas de que provém a indústria. A iniciativa, a invenção, a energia individual e cada um dos elementos de que ela precisa. A associação de capitais, a abundância de trabalho, a educação técnica dos operários, a confiança no futuro. No Brasil, a indústria agrícola é a única que tem florescido em mãos de nacionais. O comércio só tem prosperado nas de estrangeiros. Mesmo assim, veja-se qual é o estado da lavoura, como adiante a descrevo. Está, pois, singularmente retardado em nosso país o período industrial no qual vamos apenas agora entrando. O grande comércio nacional não dispõe de capitais comparáveis aos do comércio estrangeiro, tanto de exportação como de importação, ao passo que o comércio a retalho em toda a sua porção florescente, com vida própria, por assim dizer, consolidada, é praticamente monopólio de estrangeiros. Esse fato provocou por diversas vezes em nossa história manifestações populares com a bandeira de nacionalização do comércio a retalho. Mas tal grito caracteriza o espírito de exclusivismo e ódio à concorrência, por mais legítima que seja, em que a escravidão educou o nosso povo e em mais de um lugar foi acompanhado de subelevações do mesmo espírito atuando em outra direção, isto é, do fanatismo religioso. Não sabiam os que sustentavam aquele programa do fechamento dos portos do Brasil e da anulação de todo o progresso que temos feito desde 1808 que se tirasse o comércio a retalho aos estrangeiros, não o passariam para os nacionais, mas simplesmente o reduziriam a uma carestia de gêneros permanente, porque é a escravidão e não a nacionalidade que impede o comércio a retalho de ser em grande parte brasileiro. Em relação ao comércio, a escravidão procede desta forma, fecha-lhe por desconfiança e rotina o interior, isto é, tudo o que não é a capital da província, exceto em Santos e Campinas em São Paulo, Petrópolis e Campos no Rio, Pelotas no Rio Grande do Sul e alguma outra cidade mais, não há casa de negócios, senão nas capitais, onde se encontre mais do que um pequeno fornecimento de artigos necessários à vida, esses mesmos ou grosseiros ou falsificados. Assim, como nada se vê que revele o progresso intelectual dos habitantes, nem livrarias, nem jornais, não se encontra o comércio, senão na antiga forma rudimentar, indivisa ainda, da venda a bazar. Por isso, o que não vai diretamente da corte como encomenda, só chega ao consumidor pelo mascate e que, de fato, é o pioneer do comércio e representa os limites em que a escravidão é compatível com a permuta local. O comércio, entretanto, é o manancial da escravidão e o seu banqueiro. Na geração passada, em toda a parte, ele a alimentou de africanos boçais ou ladinos. Muitas das propriedades agrícolas caíram em mãos de fornecedores de escravos. As fortunas realizadas pelo tráfico, para a qual a moeda falsa teve, por vezes, grande afinidade, foram, na parte não exportada, nem convertida em pedra e cal, empregadas em auxiliar a lavoura, pela usura. Na atual geração, o vínculo entre o comércio e a escravidão não é assim tão desonroso para aquele. Mas a dependência mútua continua a ser a mesma. Os principais freguesos do comércio são proprietários de escravos, exatamente como os líderes da classe. O café é sempre o rei, nas praças do Rio e de Santos, e o comércio, faltando a indústria e o trabalho livre, não pode servir, senão, para a gente da escravidão, comprando-lhe tudo o que ela oferece e vendendo-lhe tudo o que ela precisa. Por isso, também no Brasil, ele não se desenvolve, não abre horizontes ao país, mas é uma força inativa, sem estímulos, e consta de que há apenas um prolongamento da escravidão. Ou antes, o mecanismo pelo qual a carne humana é convertida em oiro e circula dentro e fora do país sob a forma de letras de câmbio. Ele sabe que se a escravidão o receia, como receia todos os condutores do progresso, seja este a loja do negociante, a estação da estrada de ferro ou a escola primária, também precisa dele, como por certo, não precisa, nem quer saber, desta última. e trata de viver com ela nos melhores termos possíveis. Mas com a escravidão, o comércio será sempre o servo de uma classe sem a independência de um agente nacional. Ele nunca há de florescer num regime que não lhe consente entrar em relações diretas com os consumidores e não eleva a população do interior a essa categoria. Das classes que esse sistema fez crescer artificialmente, a mais numerosa é a dos empregados públicos. A estreita relação entre a escravidão e a epidemia do funcionalismo não pode ser mais contestado do que a relação entre ela e a superstição do Estado-providência. Assim como nesse regime tudo se espera do Estado que, sendo a única associação ativa aspira e absorve todo o capital disponível pelo imposto e pelo empréstimo e distribui-o entre os seus clientes pelo emprego público, sugando as economias do pobre pelo curso forçado e tornando precária a economia do rico. Assim também, como consequência, o funcionalismo é a profissão nobre e a vocação de todos. Tomem-se ao acaso vinte ou trinta brasileiros em qualquer lugar onde se reúna a nossa sociedade a mais culta. Todos eles, ou foram ou são ou hão de serem empregados públicos, se não eles, seus filhos. O funcionalismo é, como já vimos, o asilo dos descendentes das antigas famílias ricas e fidalgas, que desbarataram as fortunas realizadas pela escravidão, fortunas a respeito das quais, pode-se dizer em regra, como se diz das fortunas feitas ao jogo, que não medram e nem dão felicidade. E, além disso, o viveiro político, porque abriga todos os pobres inteligentes, todos que têm ambição e capacidade, mas não têm meios, e que são a grande maioria dos nossos homens de merecimento. Faça-se uma lista dos nossos estadistas pobres, de primeira e segunda ordem, que resolveram seu problema individual pelo casamento rico, isto é, na maior parte dos casos, tornando-se humildes clientes da escravidão, e outra dos que o resolveram pela acumulação de cargos públicos, e terciam nessas duas listas os nomes de quase todos eles. Isso significa que o país está fechado em todas as direções, que muitas avenidas que poderiam oferecer um meio de vida a homens de talento, mas sem qualidades mercantis, como a literatura, a ciência, a imprensa, o magistério, não passam ainda de vielas, e outras, em que homens práticos de tendências industriais poderiam prosperar, são por falta de crédito ou pela estreiteza do comércio ou pela estrutura rudimentar da nossa vida econômica, outras tantas portas muradas. Nessas condições, oferece-se ao brasileiro que começa diversos caminhos, os quais conduzem todos ao emprego público. As profissões chamadas independentes, mas que dependem em grande escala do favor da escravidão, como a advocacia, a medicina, a engenharia, têm pontos de contato importantes com o funcionalismo, como sejam os cargos políticos, as academias, as obras públicas. Além desses que recolhem, por assim dizer, as migalhas do orçamento, há outros, negociantes, capitalistas, indivíduos inclassificáveis que querem contratos, subvenções do Estado, garantias de juros, empreitadas de obras, fornecimentos públicos. A classe dos que assim vivem, com os olhos voltados para a munificência do governo, é extremamente numerosa e diretamente filha da escravidão, porque ela não consente outra carreira aos brasileiros, havendo abarcado a terra, degradado o trabalho, corrompido o sentimento de altiveço pessoal, com desprezo, por quem trabalha em posição inferior a outro, ou não faz trabalhar. Como a necessidade é irresistível, essa fome do emprego público determina uma progressão constante do nosso orçamento, que a nação, não podendo pagar com a sua renda, paga com o próprio capital necessário a sua subsistência e que mesmo assim, só é afinal equilibrado por nossas dívidas. Além de ser artificial e prematuro, o atual desenvolvimento da classe dos remunerados pelo tesouro, sendo como é a cifra da despesa nacional superior às nossas forças, a escravidão, fechando todas as outras avenidas, como vimos, da indústria, do comércio, da ciência, das letras, criou em torno desse exército ativo uma reserva de pretendentes, cujo número realmente não se pode contar. E que, com exceção dos que estão consumindo ociosamente as fortunas que herdaram e dos que estão explorando a escravidão com a alma do proprietário de homens, pode calcular-se quase exatamente pelo recenseamento dos que sabem ler e escrever. Num tempo em que o servilismo e a adulação são a escada pela qual se sobe e a independência e o caráter à escada pela qual se desce, em que a inveja é uma paixão dominante, em que não há outras regras de promoção nem provas de suficiência senão o empenho e o patronato, quando ninguém que não se faça lembrar é chamado para coisa alguma e a injustiça é ressentida apenas pelo próprio ofendido. Os empregados públicos são servos da gleba do governo, vivem com suas famílias em terras do Estado, sujeitos a uma evicção sem aviso, que equivale à fome, numa dependência da qual só para os fortes não resulta a quebra do caráter. Em cada um dos sintomas característicos da séria hipertrofia do funcionalismo, como ela se apresenta no Brasil, quem tenha estudado a escravidão reconhece logo um dos seus efeitos. Podemos nós, porém, ter a consolação de que, abatendo as diversas profissões, reduzindo a nação ao proletariado, a escravidão, todavia, conseguiu fazer dos senhores da lavoura uma classe superior, pelo menos rica, e mais do que isso, educada, patriótica, digna de representar o país intelectual e moralmente? Quanto à riqueza, já vimos que a escravidão arruinou uma geração de agricultores que ela mesma substituiu pelos que os forneciam de escravos. De 1853 a 1857, quando se deviam estar liquidando as obrigações do tráfico, a dívida hipotecária da corte e província do Rio de Janeiro subia a 67 mil contos. A atual geração não tem sido mais feliz. Grande parte dos seus lucros foram convertidos em carne humana a alto preço e, se hoje, uma epidemia devastasse os cafezeiros, o capital que a lavoura toda do império poderia apurar para novas culturas, havia de espantar os que a reputam florescente. Além disso, há 15 anos não se fala senão em auxílios à lavoura. Tem a data de 1868 um opúsculo do Sr. Quintino Bocaiúva, A Crise da Lavoira, em que esse notável jornalista escrevia A lavoura não se pode restaurar senão pelo efeito simultâneo de dois socorros que não podem ser mais demorados. O da instituição do crédito agrícola e o da aquisição de braços produtores. O primeiro socorro era uma vasta emissão sobre a propriedade predial do império que, assim, seria convertida em moeda corrente. O segundo era a colonização chinesa. Há 15 anos que se nos descreve de todos os lados a lavoura como estando em crise, necessitada de auxílios, agonizante, em bancarrota próxima. O Estado é todos os dias denunciado por não fazer empréstimos e aumentar os impostos para habilitar os fazendeiros a comprar ainda mais escravos. Em 1875, uma lei, a de 6 de novembro, autorizou o governo a dar garantia nacional ao banco estrangeiro, nenhum outro poderia emitir na Europa, que emprestasse dinheiro à lavoura mais barato do que o mercado monetário interno. Para terem fábricas centrais de açúcar e melhorarem o seu produto, os senhores de engenho precisaram de que a nação as levantasse sob a sua responsabilidade. O mesmo tem-se pedido para o café. Assim como o dinheiro a juros barato e engenhos centrais, a chamada grande propriedade, exige frete de estrada de ferro à sua conveniência, exposições oficiais de café, dispensa de todo e qualquer imposto direto, imigração asiática e uma lei de locação de serviços que faça do colônio alemão ou inglês ou italiano um escravo branco. Mesmo a população nacional tem que ser sujeita a um novo recrutamento agrícola para satisfazer diversos clubs e mais que tudo o câmbio por uma falácia econômica tem que ser conservado tão baixo quanto possível para o café, que é pago em ouro, valer mais papel. Nota de pé de página O Clube da Lavoira e Comércio de Taubaté, por exemplo, incumbiu uma comissão de estudar a lei de locação de serviços e o resultado desse estudo foi um projeto cujo primeiro artigo obrigava a contratos de serviço todo o nacional de doze anos para cima que fosse encontrado sem ocupação honesta. Esse nacional teria a escolha de ser recrutado para o exército ou de contratar seus serviços com algum lavrador de sua aceitação. O artigo sexto dispunha O locador que, bem cumprir seu contrato durante os cinco anos, terá direito, afinal, a um prêmio pecuniário que não excederá quinhentos mil-réis. Parágrafo I. Esse prêmio será pago pelo governo em dinheiro ou em apólise da dívida pública. A escravidão tem engendrado tanta extravagância que não sei dizer se essa é a maior de todas. Mas, assim, como Valença se obstina em ser a Esparta, a corte a Delos, a Bahia a Corinto, dir-se-á à vista desse prêmio de quinhentos mil-réis que se quer dizer que Taubaté, que J.M. de Macedo nos descreve como antiga, histórica e orgulhosa de seu passado, a beócia da escravidão. Fim de nota de pé de página. Também a horrível usura de que é vítima a alavoira em diversas províncias, sobretudo do norte, é a melhor prova do mau sistema que a escravidão fundou e do qual dois característicos principais, a extravagância e o provisório, são incompatíveis com o crédito agrícola que ela reclama. A taxa dos juros dos empréstimos à alavoira pelos seus correspondentes é o extrato oficial das informações prestadas pelas presidências de províncias em regula em algumas províncias de sete a doze por cento, em outras sobe de dezoito a vinte e quatro por cento e há exemplo de se cobrar de quarenta e oito a setenta e dois anualmente. Como não se pretende que a alavoira renda mais de dez por cento e toda ela precisa de capitais a juro, essa taxa quer simplesmente dizer a bancarrota. Não é, por certo, essa a classe que se pode descrever em estado próspero e florescente e que pode chamar-se rica. Quanto às suas funções sociais, uma aristocracia territorial pode servir ao país de diversos modos. Melhorando e desenvolvendo o bem-estar da população que a cerca e o aspecto do país em que estão encravados os seus estabelecimentos, tomando a direção do progresso nacional, cultivando ou protegendo as letras e as artes, servindo no exército, na armada ou distinguindo-se nas diversas carreiras, encarnando o que há de bom no caráter nacional ou as qualidades superiores do país, o que mereça ser conservado como tradição. Já vimos o que a nossa lavoura conseguiu em cada um desses sentidos quando notamos que a escravidão administrada por ela é feita do território e do povo, dos senhores e dos escravos. Desde que a classe única, em proveito da qual ela foi criada e existe, não é a aristocracia do dinheiro, nem a do nascimento, nem a da inteligência, nem a do patriotismo, nem a da raça. Que papel permanente desempenha no Estado uma aristocracia heterogênea e que nem mesmo mantém a sua identidade por duas gerações? Se das diversas classes passássemos as forças sociais, vemos que a escravidão ou as apropriou aos seus interesses quando transigentes ou fez em torno delas o vácuo quando inimigas ou lhes impediu a formação quando incompatíveis. Entre as que se identificaram desde o princípio com ela, tornando-se um dos instrumentos das suas pretensões, está, por exemplo, a igreja. No regime da escravidão doméstica, o cristianismo cruzou-se com o fetichismo como se cruzaram as duas raças. Pela influência da ama de leite e dos escravos de casa sobre a educação da criança, os terrores materialistas do fetichista convertido, isto é, que mudou de inferno, exercem sobre a fortificação do cérebro e a coragem da alma daquelas, a maior depressão. O que resulta como fé e sistema religioso dessa combinação das tradições africanas com o ideal antissocial do missionário fanático, é um composto de contradições que só a inconsciência pode conciliar, como a religião, a igreja. Nem os bispos, nem os vigários, nem os confessores estranham o mercado de entes humanos. As bulas que o condenam são hoje obsoletas. Dois dos nossos prelados foram sentenciados à prisão com trabalho pela guerra que moveram a maçonaria. Nenhum deles, porém, aceitou ainda a responsabilidade de descontentar a escravidão. Compreende-se que os exemplos dos profetas, penetrando no palácio dos reis de Judá para exprobar-lhes os seus crimes e os sofrimentos dos antigos mártires pela verdade moral, pareçam, aos que representam a religião entre nós, originalidades tão absurda como a de São Simão Estelita, vivendo no topo de uma montanha para estar mais perto de Deus. Mas, se o regime da congrua e dos emolumentos, mais do que isso, das honras oficiais e do bem-estar, não consente esses rasgos de heroísmo religioso, hoje próprios tão somente de um faquir do Himalaia, apesar desse resfriamento glacial de uma parte da alma outrora incandescente, a escravidão e o evangelho deviam mesmo hoje ter vergonha de se encontrarem na casa de Jesus e de terem o mesmo sacerdócio. Nem quanto aos casamentos dos escravos, nem por sua educação moral, tem a igreja feito coisa alguma. Os monges de São Bento forraram os seus escravos, e isso produziu entre os panejeiristas dos conventos uma explosão de entusiasmo. Quando mosteiros possuem rebanhos humanos, quem conhece a história das fundações monásticas, os votos dos noviços, o desinteresse das suas aspirações, a sua abnegação pelo mundo, só pode admirar-se de que esperem reconhecimento e gratidão por terem deixado de tratar homens como animais e de explorar mulheres como máquinas de produção. Se em relação às pessoas livres mesmo, oficiou em 1864 ao governo o cura da freguesia do sacramento da corte, se observa o abandono, a indiferença atinge ao escândalo em relação aos escravos. Poucos senhores cuidam em proporcionar aos seus escravos em vida os socorros espirituais. Raros são aqueles que cumprem o caridoso dever de lhes dar os derradeiros sufragios da igreja. Grande número de padres possuem escravas sem que o celibato clerical o proíba. Esse contato ou antes contágio da escravidão deu à religião entre nós o caráter materialista que ela tem, destruiu-lhe a face ideal e tirou-lhe toda a possibilidade de desempenhar na vida social do país o papel de uma força consciente. Tome-se outro elemento de conservação que também foi apropriado dessa forma, o patriotismo. O trabalho todo dos esclavagistas consistiu sempre em identificar o Brasil com a escravidão. Quem a ataca é logo suspeito de conivência com o estrangeiro, de inimigo das instituições do seu próprio país. Antônio Carlos foi acusado nesse interesse de não ser brasileiro. Atacar a monarquia, sendo o país monárquico, a religião, sendo o país católico, é lícito a todos. Atacar, porém, a escravidão é traição nacional e felonia. Nos Estados Unidos, a instituição particular, por tal forma, criou em sua defesa essa confusão entre si e o país, que pôde levantar uma bandeira sua contra a de Washington e produzir, numa loucura transitória, um patriotismo separatista, desde que se sentiu ameaçada de cair, deixando a pátria de pé. Mas, como com todos os elementos morais que a vassalou, a escravidão ao conquistar o patriotismo brasileiro, fê-lo degenerar. A guerra do Paraguai é a melhor prova do que ela fez do patriotismo das classes que a praticavam e do patriotismo dos senhores. Muito poucos desses deixaram seus escravos para atender ao seu país. Muitos alforriaram alguns negros para serem eles, feitos titulares do império. Foi nas camadas mais necessitadas da população, descendentes de escravos na maior parte, nessas mesmas que a escravidão condena a dependência e a miséria entre os proletários analfabetos, cuja emancipação política ela adiou indefinidamente, que se sentiu bater o coração de uma nova pátria. Foram elas que produziram soldados dos batalhões de voluntários. Com a escravidão, disse José Bonifácio em 1825, nunca o Brasil formará, como imperiosamente o deve, um exército brioso e uma marinha fluorescente. E isso porque com a escravidão não há patriotismo nacional, mas somente patriotismo de casta ou de raça. Isto é, um sentimento que serve para unir todos os membros da sociedade é explorado para o fim de dividi-los. Para que o patriotismo se purifique, é preciso que a imensa massa da população livre, mantida em estado de subserviência pela escravidão, atravesse pelo sentimento da independência pessoal, pela convicção da sua força e do seu poder, o longo estádio que separa o simples nacional que hipoteca tacitamente por amor a sua vida à defesa voluntária da integridade nacional e da soberania externa da pátria, do cidadão que quer ser uma unidade activa e pensante na comunhão a que pertence. Entre as forças em torno de cujo centro de ação o esclavagismo fez o vácuo, por lhe serem contrárias forças de progresso e transformação está notavelmente a imprensa, não só o jornal como também o livro, tudo o que respeita a educação. Por honra do nosso jornalismo, a imprensa tem sido a grande arma de combate contra a escravidão e o instrumento de propagação das ideias novas. Os esforços tentados para a criação de um órgão negro naufragaram sempre. Ou se insinue timidamente ou se afirme com energia o pensamento dominante no jornalismo todo do norte ao sul é a emancipação. Mas para fazer o vácuo em torno do jornal e do livro e de tudo que pudesse amadurecer antes de tempo a consciência abolicionista, a escravidão por instinto procedeu repelindo a escola, a instrução pública e mantendo o país na ignorância e na escuridão, que é o meio em que ela pode prosperar, a senzala e a escola são polos que se repelem. O que é a educação nacional num regime interessado na ignorância de todos, o seguinte trecho do notável parecer do Sr. Rui Barbosa, relator da Comissão de Instrução Pública da Câmara dos Deputados, o mostra bem. A verdade e a vossa comissão quer ser muito explícita a seu respeito, desagrade a quem desagradar, é que o ensino público está à orla do limite possível a uma nação que se presume livre e civilizada, é que há decadência em vez de progresso, é que somos um povo de analfabetos e que a massa deles se decresce é numa proporção desesperadamente lenta, é que a instrução acadêmica está infinitivamente longe do nível científico desta idade, é que a instrução secundária oferece ao ensino superior uma mocidade cada vez menos preparada para o receber, é que a instrução popular, na corte, como nas províncias, não passa de um desideratum. Aí está o efeito sem aparecer a causa, como em todos os inúmeros casos em que os efeitos da escravidão são apontados entre nós. Um lavrador fluminense, por exemplo, o Sr. Pais Leme, foi em 1876 aos Estados Unidos comissionado pelo nosso governo, escreveu relatórios sobre o que viu e observou na América do Norte, pronunciou discursos na Assembleia Provincial do Rio de Janeiro que são ainda resultados daquela viagem, e nunca lhe ocorreu, nos diferentes paralelos que fez entre os estados do Brasil e o da Grande República, atribuir à escravidão uma parte sequer do nosso atraso. O mesmo dá-se com toda a literatura política, liberal ou republicana, em que um fator da ordem da escravidão figura como um órgão rudimentar e inerte. Entre as forças cuja aparição ela impediu está a opinião pública, a consciência de um destino nacional. Não há com a escravidão com essa força poderosa chamada opinião pública, ao mesmo tempo alavanca e ponto de apoio das individualidades que representam o que há de mais adiantado no país. A escravidão, como é incompatível com a imigração espontânea, também não consente o influxo das ideias novas. Incapaz de invenção, ela é igualmente refratária ao progresso. Não é dessa opinião pública que sustentou os negreiros contra os andradas, isto é, da soma dos interesses coligados que se trata, porque essa é uma forma bruta e inconsciente, como a do número por si só. Duzentos piratas valem tanto como um pirata e não ficarão valendo mais se o cercarem da população todas que eles enriquecem e da que eles devastam. A opinião pública de que falo é propriamente a consciência nacional, esclarecida, moralizada, honesta e patriótica. Essa é impossível com a escravidão e, desde que aparece, esta trata de destruí-la. É por não haver entre nós essa força de transformação social que a política é a triste e degradante luta por ordenados que nós presenciamos. Nenhum homem vale nada, porque nenhum é sustentado pelo país. O presidente do conselho vive à mercê da coroa de quem deriva sua força e só tem a aparência de poder quando se o julga um lugar-tenente do imperador e se acredita que ele tem no bolso o decreto de dissolução, isto é, o direito de eleger uma câmara de apaniguados seus. Os ministros vivem logo abaixo, à mercê do presidente do conselho e os deputados, no terceiro plano, à mercê dos ministros. O sistema representativo é assim um enxerto de formas parlamentares num governo patriarcal e senadores e deputados só tomam a sério o papel que lhes cabe nessa paródia da democracia pelas vantagens que a oferem. Suprima-se o subsídio e forcem-os a não se servirem da sua posição para fins pessoais e de família e nenhum homem que tenha o que fazer se prestará a perder o seu tempo em tais esquemaquiai em combates com sombras para tomar uma comparação de Cícero. Ministros sem apoio na opinião que ao serem despedidos caem no vácuo, Presidentes do Conselho que vivem noite e dia a perscrutar o pensamento esotérico do imperador uma Câmara consia da sua nulidade e que só pede tolerância um Senado que se reduz a ser um Pritaneu partidos que são apenas sociedades cooperativas de colocação ou de seguro contra a miséria. Todas essas aparências de um governo livre são preservadas por orgulho nacional como foi a dignidade consular do Império Romano. Mas, no fundo, o que temos é um governo de uma simplicidade primitiva em que as responsabilidades se dividem ao infinito e o poder está concentrado nas mãos de um só. Este é o chefe do Estado. Quando alguém parece ter força própria, autoridade efetiva, prestígio individual, é porque lhe acontece nesse momento estar exposto à luz do trono. Desde que der um passo ou à direita ou à esquerda e sair daquela réstia, ninguém mais o divisará no escuro. Foi a isso que a escravidão, como causa infalível da corrupção social e pelo seu terrível contágio, reduziu a nossa política. O povo, como que sente um prazer cruel em escolher o pior, isto é, rebaixar-se a si mesmo por ter consciência de que é uma multidão heterogênea, sem disciplina que se sujeite, sem fim que a se proponha. A municipalidade da corte, do centro da vida atual da nação toda, foi sempre eleita por esse princípio. Os capangas no interior e nas cidades os capoeiras, que também têm a sua flor, fizeram até ontem das nossas eleições o jubileu do crime. A faca de ponta e a navalha, exceto quando a baioneta usurpava essas funções, tinham sempre a maioria das urnas. Com a eleição direta, tudo isso desapareceu na perturbação do primeiro momento, porque houve um ministro de vontade que disse expirar a honra de ser derrotado nas eleições. O senhor Saraiva, porém, já foi canonizado pela sua abnegação. Já tivemos bastantes ministros mártires para formar o agiológio da reforma e ficou provado que nem mesmo é preciso a candidatura oficial para eleger camaradas governistas. A máquina eleitoral é automática e, por mais que mudem a lei, o resultado é de ser o mesmo. O capoeira conhece o seu valor, sabe que não passa tão depressa como se acredita os dias de Clódio. E, em breve, a eleição direta será o que foi a indireta, a mesma orgia desenfreada a que nenhum homem decente devera sequer assistir. Autônomo, só há um poder entre nós, o poder irresponsável. Só esse tem certeza do dia seguinte. Só esse representa a permanência da tradição nacional. Os ministros não são mais do que as encarnações secundárias e às vezes grotescas dessa entidade superior. Olhando em torno de si, o imperador não encontra uma só individualidade que limite a sua, uma vontade individual ou coletiva a que ele se deva sujeitar. Nesse sentido, ele é absoluto, como o czar e o sultão, ainda que se veja no centro de um governo moderno e provido de todos os órgãos superiores, como o parlamento, que não tem a Rússia nem a Turquia, a supremacia parlamentar, que não tem a Alemanha, a liberdade absoluta da imprensa, que muitos poucos países conhecem. Quero-se dizer que, em vez de soberano absoluto, o imperador deve antes ser chamado o primeiro ministro permanente do Brasil. Ele não comparece perante as câmaras, deixa grande latitude, sobretudo em matérias de finanças e legislação, ao gabinete, mas nenhum só dia perde de vista a marcha da administração, nem deixa de ser o árbitro de seus ministros. Esse chamado governo pessoal é explicado pela teoria absurda de que o imperador corrompeu um povo inteiro. Desmoralizou por meio das tentações supremas a moda de Satanás, a honestidade dos nossos políticos. Desvirtuou intencionalmente partidos que nunca tiveram ideias e princípios, senão como capital de exploração. A verdade é que esse governo é o resultado imediato da prática da escravidão pelo país. Um povo que se habitua a ela não dá valor à liberdade nem aprende a governar-se a si mesmo. Daí, a abdicação geral das funções cívicas, o indiferentismo político, o desamor pelo exercício obscuro e anônimo da responsabilidade pessoal sem a qual nenhum povo é livre. Porque um povo livre é somente um agregado de unidades livres, causas que deram em resultado à supremacia do elemento permanente e perpétuo, isto é, a monarquia. o imperador não tem culpa, exceto, talvez, por não ter reagido contra essa abdicação nacional, de ser tão poderoso como é, tão poderoso que nenhuma delegação da sua autoridade atualmente conseguiria criar no país uma força maior do que a coroa. Mas, por isso mesmo, D. Pedro II será julgado pela história como principal responsável pelo seu longo reinado. Tendo sido seu próprio valido durante quarenta e três anos, ele nunca admitiu presidentes do conselho superiores à sua influência e, de fato, nunca deixou o leme. Com relação a certos homens que ocuparam aquela posição, foi talvez melhor para eles mesmos e para o país o serem objetos desse liberum veto. Não é assim, como soberano constitucional, que o futuro há de considerar o imperador, mas como um estadista. Ele é um Luiz Felipe e não uma rainha vitória. E há o estadista onde ser tomadas estreitas contas da existência da escravidão ilegal e criminosa depois de um reinado de quase meio século. O Brasil despendeu mais de seiscentos mil contos em uma guerra politicamente desastrosa e só tem despendido até hoje nove mil contos em emancipar os seus escravos. Tem um orçamento seis vezes apenas menor que o da Inglaterra e desse orçamento menos de um por cento é empregado em promover a emancipação. Qualquer, porém, que seja quanto à escravidão a responsabilidade pessoal do imperador, não há dúvida que a soma de poder que foi acrescendo à sua prerrogativa foi uma aluvião devida àquela causa perene. No meio da dispersão das energias individuais e das rivalidades dos que podiam servir à pátria, levanta-se, dominando as tendas dos agiotas políticos e os antros dos gladiadores eleitorais que cercam o nosso fórum, a estátua do imperador, símbolo do único poder nacional, independente e forte. Mas em toda essa dissolução social na qual impera o mais ávido materialismo e os homens de bem e patriotas estão descrentes de tudo e de todos, quem não vê a forma colossal da raça maldita sacudindo os ferros dos seus pulsos, espalhando sobre o país as gotas do seu sangue? Essa é a vingança da raça negra. Não importa que tantos de seus filhos espúrios tenham exercido sobre irmãos o mesmo jugo e que tenham associado como cúmplices aos destinos da instituição homicida. A escravidão na América é sempre o crime da raça branca, elemento predominante da civilização nacional e esse miserável Estado a que se vê reduzida a sociedade brasileira não é senão o cortejo da nêmesis africana, que visita, por fim, o túmulo de tantas gerações. FIM DA SEÇÃO XV SEÇÃO XVI DE O ABOLICIONISMO Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes Belo Horizonte Brasil O ABOLICIONISMO de Joaquim Nabuco SESSÃO XVI CAPÍTULO XVI NECESSIDADE DA ABOLIÇÃO OS PERIGOS DA DEMORA SE OS SEUS DO BRASIL DOTES MORAES E INTELLECTUAES CRESCEREM DE HARMONIA COM A SUA ADMIRÁVEL BELEZA E RIQUEZA NATURAL O MUNDO NÃO TERÁ VISTO UMA TERRA MAIS BELLA ATUALMENTE HÁ DIVERSOS OBSTACULOS A ESSE PROGRESSO OBSTACULOS QUE ATUAM COMO UMA DOENÇA MORAL SOBRE O SEU POVO A ESCRAVIDÃO AINDA EXISTE NO MEIO DELE HACIS MAS, DIR-SE-Á SE A ESCRAVIDÃO É COMO ACABAMOS DE VER UMA INFLUÊNCIA QUE AFETA TODAS AS CLASSES O MOLDE EM QUE SE ESTÁ FUNDINDO HÁ SÉCLOS A POPULAÇÃO TODA EM PRIMEIRO LUGAR QUE FORCE EXISTE FORA DELA QUE POSSA DESTRUÍ-LA TÃO DEPRESSA COMO QUEREIS SEM AO MESMO TEMPO DISSOLVER A SOCIEDADE QUE É SEGUNDO VIMOS UM COMPOSTO DE ELEMENTOS HETEROGÊNOS DO QUAL ELA É A AFINIDADE QUÍMICA EM SEGUNDO LUGAR TRATANDO-SE DE UM INTERESSE DE TAMANHA IMPORTÂNCIA DE QUE DEPENDEM TÃO AVULTADO NÚMERO DE PESSOAS E A PRODUÇÃO NACIONAL A QUAL SUSTENTA A FÁBRIA E O ESTABLECIMENTO DO ESTADO POR MAIS ARTIFICIAIS QUE PROVEIS SEREM AS SUAS PROPORÇÕES ATUAIS E QUANDO NÃO CONTESTAIS NEM PODEIS CONTESTAR QUE A ESCRAVIDÃO ESTEJA CONDENADA A DESAPARECER NUM PERÍODO QUE PELO PROGRESSO MORAL CONTINUO DO PAÍS NUNCA PODERÁ ESCEDER DE VINTE ANOS PORQUE NÃO ESPERAIS QUE O FIM DE UMA INSTITUIÇÃO QUE JÁ DUROU EM VOSSO PAÍS MAIS DE 300 ANOS SE CONSUME NATURALMENTE SEM SACRIFÍCIO DA FORTUNA PÚBLICA NEM DAS FORTUNAS PRIVADAS SEM ANTAGONISMOS DE RAÇAS OU DE CLASSES SEM UMA SÓ DAS RUÍNAS QUE EM OUTROS PAÍSES ACOMPANHARAM A EMMANCIPAÇÃO FORÇADA DOS ESCRAVOS DEIXO PARA O SEGUINTE CAPÍTULO A RESPOSTA A PRIMEIRA QUESTÃO AÍ MOSTRAREI QUE APESAR DE TODA A INFLUÊNCIA RETARDATIVA DA ESCRAVIDÃO HÁ DENTRO DO PAÍS FORÇAS MORAIS CAPAZES DE SUPRIMI-LA COMO POSSE DE HOMENS ASSIM COMO NÃO HÁ POR ENQUANTO E A PRIMEIRA NECESSIDADE DO PAÍS A CRIÁ-LAS FORÇAS CAPAZES DE ELIMINÁ-LA COMO PRINCIPAL ELEMENTO DA NOSSA CONSTITUIÇÃO NESTE CAPÍTULO RESPONDO TÃO SOMENTE A OBJECÇÃO POLITICAMENTE FALANDO FORMIDÁVEL DE IMPACIÊNCIA DE CEGUIRA PARA OS INTERESSES DA CLASSES DE PROPRIETÁRIOS ESCRAVOS TÃO BRASILEIROS PELO MENOS COMO ESTES PARA AS DIFICULDADES ECONÔMICAS DE UM PROBLEMA A SABER SE A ESCRAVIDÃO DEVE CONTINUAR INDEFINIDAMENTE QUE NO PONTO DE VISTA HUMANITÁRIO O PATRIÓTICO O BRASIL TODO JÁ RESOLVEU PELA MAIS SOLENE E CONVENCIDA AFIRMATIVA ESSAS IMPUGNAÇÕES TEM TANTO MAIS PESO PARA MIM QUANTO E POR TODO ESTE LIVRO SE TERÁ VISTO EU NÃO ACREDITO QUE A ESCRAVIDÃO DEIXE DE ATUAR COMO ATÉ HOJE SOBRE O NOSSO PAÍS QUANDO OS ESCRAVOS FOREM TODOS EMANCIPADOS A LISTA DE SUBSCRIÇÃO QUE RESULTA NA SOMA NECESSÁRIA PARA A AUFORRIA DE UM ESCRAVO DÁ UM CIDADÃO MAIS NO ROL DOS BRASILHEIROS MAS É PRECISO MUITO MAIS DO QUE AS ESMOLAS DOS COMPASSIVOS OU A GENEROSIDADE DO SENHOR PARA FAZER DESSO NOVO CIDADÃO UMA UNIDADE DIGNA DE CONCORRER AINDA MESMO INFINITESIMALMENTE PARA A FORMAÇÃO DE UMA NACIONALIDADE AMERICANA DA MESMA FORMA COM O SENHOR ELE PODE ALFORRIAR OS SEUS ESCRAVOS COM O SACRIFÍCIO DE SEUS INTERESSES MATERIAIS AINDA QUE SEMPRE EM BENEFÍCIO DA EDUCAÇÃO DOS FILHOS QUEBRADO ASSIM O ÚLTIMO VÍNCULO APARENTE OU DE QUE SE TEM CONSCIÊNCIA DAS RELAÇÕES EM QUE SE ACHAVA PARA COM A ESCRAVIDÃO MAS SOMENTE POR ISSO O ESPÍRITO DESTA NÃO DEIXARÁ DE INCAPACITÁ-LO PARA CIDADÃO DE UM PAÍS LIVRE E PARA EXERCER AS VIRTUDES QUE TORNAM AS NAÇÕES MAIS PODEROSAS PELA LIBERDADE INDIVIDUAL DO QUE PELO NEPOTISMO EM UM E OUTRO CASO É PRECISO MAIS DO QUE A CESSAÇÃO DO SOFRIMENTO OU DA INFLICÇÃO DO CATIVEIRO PARA CONVERTER O ESCRAVO E O SENHOR EM HOMENS ANIMADOS DO ESPÍRITO DE TOLERÂNCIA DE ADESÃO AOS PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA QUANDO MESMO SEJAM CONTRA NÓS DE PROGRESSO E DE SUBORDINAÇÃO INDIVIDUAL AOS INTERESSES DA PÁTRIA SEM OS QUAIS NENHUMA SOCIEDADE NACIONAL EXISTE SENÃO NO GRAU DE MOLUSCO Isto é SEM VÉRTEBRAS NEM INDIVIDUALIZAÇÃO OS QUE OLHAM PARA OS TRÊS SÉCULOS E MEIO DE ESCRAVIDÃO QUE TEMOS NO PASSADO E MEDEM O LARGO PERÍODO NECESSÁRIO PARA PAGAR-LHOS ÚLTIMOS VESTIGIOUS NÃO CONSIDERAM PELO MENOS À PRIMEIRA VISTA DE CUMPRIMENTO INTOLERÁVEL O ESPASSO DE VINTE OU TRINTA ANOS QUE AINDA LHI RESTE DE USUFRUTO ABSTRAINDO DA SORTE INDIVIDUAL DOS ESCRAVOS E TENDO EM VISTA TÃO SOMENTE O INTERESSE GERAL DA COMUNHÃO NÃO SE DEVE COM EFEITO EXIGIR QUE ATENDAMOS AO INTERESSE PARTICULAR DOS PROPRIETÁRIOS QUE SÃO UMA CLASSE SOCIAL MUITO MENOS NUMEROSA DO QUE OS ESCRAVOS MAIS DO QUE AO INTERESSE DOS ESCRAVOS SOMADO COM O INTERESSE DA NAÇÃO TODA NÃO SERÁ O PRAZO DE VINTE ANOS CURTO BASTANTE PARA QUE NÃO PROCUREMOS AINDA ABREVIÁ-LO MAIS COMPROMETENDO O QUE DE OUTRA FORMA SE SALVARIA VÓS DIZEIS QUE SOIS POLÍTICOS ACRESCENTAREI COMPLETANDO O ARGUMENTO SÉRIO E REFLETIDO DE HOMENS TÃO INIMIGOS COMO EU DA ESCRAVIDÃO MAS QUE SE RECUSAM A DESMORONÁ-LA DE UMA SÓA VEZ SUPONDO QUE ESSE A NÃO SER O PAPEL DE UM EROSTRATO SERIA O DE UM SANÇÃO INCONSCIENTE DIZEIS QUE NÃO ENCARAS A ESCRAVIDÃO PRINCIPALMENTE DO PONTO DE VISTA DO ESCRAVO AINDA QUE TENHAIS FEITO CAUSA COMUM COM ELE PARA MELHOR MOVER-DES A GENEROSIDADE DO PAÍS MAS SIM DO PONTO DE VISTA NACIONAL CONSIDERANDO QUE A PÁTRIA DEVE PROTEÇÃO IGUAL A TODOS OS SEUS FILHOS E NÃO PODE ENJEITAR NENHUM POS BEM COMO HOMENS POLÍTICOS QUE ENTREGAIS A VOSSA DEFESA AO FUTURO E ESTAIS PRONTOS A PROVAR QUE NÃO QUEREIS DESTRUIR OU EMPECEIR O PROGRESSO DO PAÍS NEM DESORGANIZAR O TRABALHO AINDA MESMO POR SENTIMENTOS DE JUSTIÇA E HUMANIDADE NÃO VOS PARECE QUE COMPRIAS MELHOR O VOSSO DEVER PARA COM OS ESCRAVOS PARA COM OS SENHORES OS QUAIS TEM PELO MENOS DIREITO A VOSSA INDULGÊNCIA PELAS RELAÇÕES COM O PRÓPRO ABOLUCIONISMO DE UMA FORMA OU OUTRA PELA HEREDITARIAIDADE NACIONAL COMUM TEM COM A ESCRAVIDÃO E FINALMENTE PARA COM A NAÇÃO TODA SE EM VEZ DE PROPOR DESMEDIDAS LEGISLATIVAS QUE IRRITAM OS SENHORES E QUE NÃO SERÃO ADOTADAS ESSES NÃO QUERENDO EM VEZ DE QUERER DESPROTEGER OS ESCRAVOS PELA JUSTIÇA PÚBLICA E ARRANCA-LOS DO PODER DOS SEUS DONOS COMEÇASSE-SE POR VERIFICAR ATÉ ONDE E DE QUE FORMA ESTES PELO MENOS NA SUA PORÇÃO SENSATA E POLITICAMENTE FALANDO PENSANTE ESTÃO DISPOSTOS A CONCORRER PARA OBRA QUE HOJE É CONFESSADAMENTE NACIONAL DA EMANCIPAÇÃO NÃO SERÍEIS MAIS POLÍTICOS OPORTUNISTAS E PRÁTICOS E PORTANTO MUITO MAIS ÚTEIS AOS PRÓPRIOS ESCRAVOS SE EM VEZ DE VOS INUTILIZARDES COMO PROPAGANDISTAS E AGITADORES CORRENDO O RISCO DE DESPERTAR O QUE NÃO QUEREIS POR CERTO ENTRE ESCRAVOS E SENHORES ENTRE SENHORES E ABOLICIONISTAS SENTIMENTOS CONTRÁRIOS À HARMONIA DAS DIVERSAS CLASSES QUE MESMO NA ESCRAVIDÃO É UM DOS TÍTULOS DE HONRA DO NOSSO PAÍS VOS ASSOCIASSES COMO BRASILEIROS À OBRA PACÍFICA DA LIQUIDAÇÃO DESSE REGIMEM CADA UMA DESSAS OBSERVAÇÕES E MUITAS OUTRAS SEMELHANTES EU AS DISCUTI SERIAMENTE COMIGO MESMO ANTES DE QUEIMAR OS MEUS NAVIOS E CHEGUEI DE BOA-FÉ E CONTRA-MIM PRÓPRE A CONVICÇÃO DE QUE DEIXAR À ESCRAVIDÃO O PRAZO DE VIDA QUE ELA TEM PELA LEI DE VINTE OITO DE SETEMBRO SERIA ABANDONAR O BRAZIL TODO A CONTINGÊNCIAS DAS MAIS TERRIVEIS CATASTROFES E POR OUTRO LADO DE QUE NADA SE HAVIA CONSEGUIDO PARA LIMITAR DE MODO SENSIVEL AQUELE PRAZO SE NÃO PELA AGITAÇÃO ABOLICIONISTA ISTO É PROCURANDO-SE CONCENTRAR ATENÇÃO DO PAÍS NO QUE TEM DE HORRIVEL INJUSTO E FATAL AO SEU DESENVOLVIMENTO NUMA INSTITUIÇÃO COM A QUAL ELE SE FAMILIARIZOU E CONFUNDIL A PONTO DE NÃO PODER MAIS VÊ-LA OBJETIVAMENTE HÁ TRÊS ANOS QUE O PAÍS ESTÁ SENDO AGITADO COMO NUNCA HAVIA SIDO ANTES EM NOME DA ABOLIÇÃO E OS RESULTADOS DESSSA PROPAGANDA ATIVA E PATRIOTICA TEMS SIDO TAIS QUE HOJE NINGUÉM MAIS DÁ ESCRAVATURA A DURACÃO QUE ELA PROMETIA TER QUANDO EM 1878 O SENHOR SINIMBU REUNIU O CONGRESSO AGRÍCOLA ESTA ARCA DE NOÉ EM QUE DEVIA SALVAR-SE A GRANDE PROPRIEDADE PELA LEI DE 28 DE SETEMBRO DE 1871 A ESCRAVIDÃO TEM POR LIMITE A VIDA DO ESCRAVO NASCIDO NA VÉSPERA DA LEI MAS ESSAS ÁGUAS MESMAS NÃO ESTÃO AINDA ESTAGNADAS PORQUE A FONTE DO NASCIMENTO NÃO FOI CORTADA E TODOS OS ANOS AS MULHERES ESCRAVOS DÃO MILHARES DE ESCRAVOS POR 21 ANOS AOS SEUS SENHORES POR UMA FICÇÃO DE DIREITO ELES NASCEM LIVREES MAS DE FATO VALEM POR LEI AOS OITO ANOS DE IDADE SEISCENTOS MIL RÉS CADA UM A ESCRAVA NACIDA A 28 DE SETEMBRO DE 1871 PODE SER A MÃE EM 1911 DE UM DESESSES INGÊNUOS QUE ASSIM FICARIA EM CATIVEIRO PROVISÓRIO ATÉ 1932 Essa é a lei E o período da escravidão que ela ainda permite O ilustre homem de estado que a fez votar se hoje fosse vivo seria o primeiro a reconhecer que esse horizonte de meio século aberto ainda à propriedade escrava é um absurdo e nunca foi o pensamento íntimo do legislador O Visconde do Rio Branco antes de morrer havia já recolhido como sua recompensa a melhor parte do reconhecimento dos escravos a gratidão das mães esse é um hino à sua memória que a posteridade nacional há de ouvir desprendendo-se como uma nota suave e límpida do delírio de lágrimas e soluços do vasto couro trágico mas por isso mesmo que o Visconde do Rio Branco foi o autor daquela lei e que o Visconde do Rio Branco ele seria o primeiro a reconhecer que essa deslocação de forças sociais produzida há treze anos e pela velocidade ultimamente adquirida depois do torpor de um decênio pela ideia abolicionista a lei de 1871 já devera ser obsoleta o que nós fizemos em 1871 foi o que a Espanha fez em 1870 a nossa lei Rio Branco de 28 de setembro daquele ano é a lei Moré espanhola de 4 de julho deste último mas depois disso a Espanha já teve outra lei a de 13 de fevereiro de 1880 que aboliu a escravidão desde logo nominalmente convertendo os escravos em patrocinados mas de fato depois de oito anos decorridos ao passo que nós estamos ainda na primeira lei pela ação pela ação do nosso atual direito o que a escravatura perde por um lado adquire por outro ninguém tem a loucura de supor que o Brasil possa guardar a escravidão por mais 20 anos qualquer que seja a lei portanto o serem os ingênuos escravos por 21 anos e não por toda a vida não altera o problema que temos diante de nós a necessidade de resgatar do cativeiro um milhão e meio de pessoas comentando este ano a redução pela mortalidade e pela euforria da população escrava desde 1873 escreve o jornal do comércio dado que naquela data haviam sido matriculados em todo o império um milhão e quinhentos mil escravos algarismo muito presumível é lícito estimar que a população escrava do Brasil assim como diminuiu de uma sexta parte no Rio de Janeiro haja diminuído no resto do império em proporção pelo menos igual donde a existência presumível de um milhão duzentos e cinquenta mil escravos este número pode entretanto descer por estimativa a um milhão e duzentos mil escravos atentas às causas que têm atuado em vários pontos do império para a maior proporcionalidade das alforrias a esses é preciso somar os ingênuos cujo número excede de duzentos e cinquenta mil admitindo-se que desse milhão e meio de pessoas que hoje existem sujeitas à servidão sessenta mil delas saiam dela anualmente isto é o dobro da média do decênio a escravidão terá desaparecido com grande remanescente de higienos é certo a liquidar em vinte e cinco anos isto é em mil novecentos e oito admito mesmo que a escravidão desapareça do ori em diante à razão de setenta e cinco mil pessoas por ano ou cinco por cento da massa total isto é com uma velocidade duas vezes e meia maior do que a atual por este cálculo a instituição ter se há liquidado em mil novecentos e três ou dentro de vinte anos esse cálculo é otimista e feito sem contar com a lei mas por honra dos bons impulsos nacionais eu os aceito como exato por que não esperais esses vinte anos é a pergunta que nos fazem há pessoas de má fé que pretendem que sem propaganda alguma pela marcha neutral das coisas pela mortalidade e liberalidade particular uma propriedade que no mínimo excede hoje em valor os quinhentos mil contos se eliminará espontaneamente da economia nacional se o estado não intervier há outras pessoas também capazes de reproduzir a multiplicação dos pães que esperam que os escravos sejam todos resgatados em vinte anos pelo fundo de emancipação cuja renda anual não chega a dois mil contos de pé de página o resultado ha sido este em onze anos o estado não logrou manumitir senão onze mil escravos ou a média anual de mil escravos que equivale aproximadamente a 0,7% sobre o algarismo médio da população escrava existente no período de a é evidentemente obra mesquinha que não condiz à intensidade de intuito que a inspirou com certeza ninguém suspeitou em que ao cabo de tão largo período a humanitária empresa do estado teria obtido este minguado fruto jornal do comércio artigo editorial de de setembro de de fim da nota de pé de página este livro todo é uma resposta àquela pergunta vinte anos mais de escravidão é a morte do país esse período é com efeito curto na história nacional como por sua vez a história nacional é o momento na vida da humanidade e esta um instante na da terra e assim por diante mas vinte anos de escravidão quer dizer a ruína de duas gerações mais a que há pouco entrou na vida civil e a que for educada por essa isso é o adiamento por meio século da consciência livre do país vinte anos de escravidão quer dizer o brasil celebrando em mil oitocentos e noventa e dois o quarto centenário do descobrimento da américa com a sua bandeira coberta de crepe a ser assim toda a atual mocidade estaria condenada a viver com a escravidão a servi-la durante a melhor parte da sua vida a manter um exército e uma magistratura para torná-la obrigatória e pior talvez do que isso a ver as crianças que hão de tomar os seus lugares dentro de vinte anos educadas na mesma escola que ela maxima debetor puero prevencia é um princípio de que a escravidão escarneceria vendo-o aplicado a simples crias mas ele deve ter alguma influência aplicado aos próprios filhos do senhor vinte anos de escravidão por outro lado quer dizer todo esse tempo o nome do Brasil inquinado unido com da Turquia arrastado pela lama da Europa e da América objeto de irrisão na Ásia de tradições imemoriais e na Oceania três séculos mais jovens do que nós como há de uma nação assim atada ao pelourinho do mundo dar ao seu exército e a sua marinha que amanhã podem talvez ser empregados em dominar uma insurreição de escravos virtudes viris e militares inspirar-lhes o respeito da pátria como pode ela igualmente competir ao fim desse prazo de enervação com as nações menores que estão crescendo ao seu lado a República Argentina a razão de quarenta mil imigrantes espontâneos e trabalhadores por ano e o Chile homogeneamente pelo trabalho livre com todo o seu organismo sádio e forte manter por esse período todo a escravidão como instituição nacional equivale a dar mais vinte anos para que exerça toda a sua influência mortal a crença de que o Brasil precisa da escravidão para existir isso quando o norte que era considerado a parte do território que não poderia dispensar o braço escravo está vivendo sem ele e a escravidão floresce apenas em São Paulo que pode pelo seu clima atrair o colono europeu e com seu capital pagar o salário do trabalho que empregue nacional ou estrangeiro estude-se a ação sobre o caráter e a índole do povo de uma lei do alcance e da generalidade da escravidão veja-se o que é o Estado entre nós poder coletivo que representa apenas os interesses de uma pequena minoria e por isso envolve-se e intervém em tudo que é da esfera individual como a proteção à indústria o emprego da reserva particular e por outro lado a abstenção de tudo que é da sua esfera como a proteção à vida e segurança individual a garantia da liberdade dos contratos por fim prolongue-se pela imaginação por tão longo prazo a situação atual das instituições minadas pela anarquia e apenas sustentadas pelo servilismo com que a escravidão substitui ao liquidar-se respectivamente o espírito de liberdade e o de ordem e diga ao brasileiro que ama sua pátria se podemos continuar por mais 20 anos com esse regime corruptor e dissolvente se esperar 20 anos quisesse dizer preparar a transição por meio da educação do escravo desenvolver o espírito de cooperação promover indústrias melhorar a sorte dos servos da gleba repartir com eles a terra que cultivam na forma desse nobre testamento da condessa do Rio Novo suspender a venda e compra de homens abolir os castigos corporais e a perseguição privada fazer nascer a família respeitada apesar da sua condição honrada em sua pobreza importar colonos europeus o adiamento seria por certo um progresso mas tudo isso é incompatível com a escravidão no seu declínio na sua bancarrota porque tudo isso significaria aumento de despesa e ela só aspira a reduzir o custo das máquinas humanas de que se serve e a dobrar-lhes o trabalho dar dez, quinze, vinte anos ao agricultor para preparar-se para o trabalho livre isto é condená-lo a previsão com tanta antecedência encarregá-lo de elaborar uma mudança é desconhecer a tendência nacional de deixar para o dia seguinte o que se deve fazer na véspera não é prolongando os dias da escravidão que se há de modificar essa aversão à previdência mas sim destruindo-a isto é criando a necessidade que é o verdadeiro molde do caráter tudo mais reduz-se a sacrificar um milhão e meio de pessoas ao interesse privado de seus proprietários interesse que vimos ser moralmente e fisicamente homicida por maior que seja a inconsciência desses dois predicados por parte de quem o explora em outras palavras para que alguns milhares de indivíduos não fiquem arruinados para que essa ruína não se consome eles precisam não somente de trabalho certo e permanente que o salário lhes pode achar mas também de que a sua propriedade humana continue a ser permutável isto é a ter valor na carteira dos bancos e desconto nas praças do comércio um milhão e meio de pessoas tem que ser oferecidas ao minotauro da escravidão e nós temos que alimentá-lo durante vinte anos mais com o sangue das nossas novas gerações pior ainda do que isso dez milhões de brasileiros que nesse decurso de tempo talvez cheguem a ser quatorze continuarão a suportar os prejuízos efetivos e os lucros cessantes que a escravidão lhes impõe e vítimas do mesmo espírito retardatário que impede o desenvolvimento do país a elevação das diversas classes e conserva a população livre do interior em andragios e mais triste do que isso indiferente a sua própria condição moral e social que interesse ou compaixão podem inspirar ao mundo dez milhões de homens que confessam que em faltando-lhes o trabalho forçado e gratuito de poucas centenas de milhares de escravos agrícolas entre eles velhos mulheres e crianças se deixarão morrer de fome no mais belo rico e fértil território que até hoje nação alguma possuiu essa mesma atonia do instinto da conservação pessoal e da energia que ele demanda não estará mostrando a imperiosa necessidade de abolir a escravidão sem perda de um momento de o abolicionismo esta é uma gravação libri vox todas as gravações libri vox estão em domínio público para mais informações ou para ser voluntário por favor visite libri vox ponto org gravado por raquel morais belo horizonte brasil o abolicionismo de joaquim nabuco sessão 17 capítulo 17 primeira parte receios e consequências a história do mundo e especialmente dos estados desta união mostram do modo o mais concluente que a prosperidade pública está sempre em uma proporção quase que matemática para o grau de liberdade de que gozam todos os habitantes do estado parágrafo citado por almestead a journey a journey in the back country the willing intelligence admitida a urgência da abolição para todos os que não se contentam com o ideal de java da américa sonhado para o brasil e aprovada a necessidade dessa operação tanto quanto pode provar-se em cirurgia a necessidade de amputar a extremidade gangrenada para salvar o corpo devemos considerar os receios e as predições dos adversários da reforma em primeiro lugar porém é preciso examinar se há no país forças capazes de lutar com a escravidão e de vencê-la vemos como ela possui o solo e por esse meio tem ao seu serviço a população do interior que se compõe de moradores proletários tolerados em terras alheias sabemos que ela está senhora do capital disponível tem a sua mercê o comércio das cidades do seu lado a propriedade toda do país e por fim as suas ordens uma clientela formidável de todas as profissões advogados médicos engenheiros clérigos professores empregados públicos além disto a maior parte das forças sociais constituídas e seguramente dessas todas as que são resistentes e livres sustentam na quanto podem por outro lado é sabido que a escravidão assim defendida com esse exército é listado sob a sua bandeira não está disposta a capitular não está mesmo sitiada senão por forças morais isto é por forças que para atuarem precisam de ter um ponto de apoio dentro dela mesma em sua própria consciência pelo contrário é certo que a escravidão opor se há com a maior tenacidade e resolvida a não perder um palmo de terreno por lei a qualquer tentativa do estado para beneficiar os escravos palavras vagas promessas mentirosas declarações inofensivas tudo isso ela admite desde porém que se tratar de fazer uma lei de pequeno ou grande alcance direto para aqueles o chacal há de mostrar as presas a quem penetrar no seu ossário infelizmente para a escravidão ao enervar o país todo ela enervou-se também ao corromper corrompeu-se esse exército é uma multidão indisciplinada heterogênea ansiosa por voltar-lhe as costas essa clientela tem vergonha de viver das suas migalhas ou de depender do seu favor a população que vive nômada em terras de outrem no dia em que se lhe abra uma perspectiva de possuir legitimamente a terra em que se lhe consente viver como párias abandonará sua presente condição de servos quanto as diversas forças sociais o servilismo as tornou tão fracas tímidas e irresolutas que elas serão as primeiras a aplaudir qualquer renovação que as destrua para reconstruí-las com outros elementos senhora de tudo e de todos a escravidão não poderia levantar em parte alguma do país um bando de guerrilhas que um batalhão de linha não bastasse para dispersar habituada ao chicote ela não pensa em serviço da espingarda e assim como está resolvida a empregar todos os meios de os clubes da lavoura as cartas anônimas a difamação pela imprensa os insultos no parlamento as perseguições individuais que dão a medida da sua energia potencial está também decidida de antemão a resignar-se à derrota o que há de mais certo em semelhante campanha é que dez anos depois como aconteceu com a de 1871 os que nela tomarem parte contra a liberdade onde ter vergonha da distinção que adquiriram e se hão de pôr a mendigar o voto daqueles a quem quiseram fazer o maior mal que um homem pode infligir a outro de afundá-lo na escravidão a ele ou aos seus filhos quando um braço generoso luta para salvá-los por tudo isso o poder da escravidão como ela própria é uma sombra ela porém conseguiu produzir outra sombra mais forte resultado como vimos da abdicação geral da função cívica por parte do nosso povo o governo o que seja essa força não se o pode melhor definir do que o fez na frase já uma vez citada o eloquente homem de estado que mediu pessoalmente com seu olhar de águia o vasto horizonte desse pico o poder é o poder isso diz tudo do alto dessa fantasmagoria colossal dessa evaporação da fraqueza e do entorpecimento do país dessa miragem da própria escravidão no deserto que ela criou a casa da fazenda vale tanto como a senzala do escravo sem dúvida alguma o parlamento no novo regime eleitoral está impondo a vontade de seus pequenos corrílios sobre os quais a lavoura exerce a maior coação mas ainda assim o governo paira acima das câmaras e quando seja preciso repetir o fenômeno de 1871 as câmaras hão de se sujeitar como então fizeram essa é a força capaz de destruir a escravidão da qual aliás de humana ainda que talvez venham a morrer juntas essa força neste momento está avassalada pelo poder territorial mas todos veem que um dia entrará em luta com ele e que a luta será desesperada quer este peça a abolição imediata quer peça medidas indiretas queira suprimir a escravidão de um jato ou somente fechar o mercado de escravos a opinião pública tal qual se está formando tem influência e ação sobre o governo ele representa o país perante o mundo concentra em suas mãos a direção de um vasto todo político que estaria pronto a receber sem abalo a notícia da emancipação se não fosse os distritos de café nas províncias de São Paulo Minas e Rio de Janeiro e assim é sempre impelido pela consciência nacional a afastar-se cada vez mais da órbita que a escravidão lhe traçou por maior que seja o poder desta o seu crédito nos bancos o valor da sua propriedade hipotecada ela está como erro dogmático para a verdade demonstrada uma onça de ciência vale por fim mais do que uma tonelada de fé assim também o mínimo dos sentimentos nobres da humanidade acaba por destruir o maior de todos os monopólios dirigido contra ele sem atribuir força alguma metafísica aos princípios quando não há quem os imponha ou quando a massa humana a que nós queremos aplicá-los lhe é refratária não desconto alto demais o caráter os impulsos as aspirações da nação brasileira dizendo que todas as suas simpatias desprezados os interesses são pela liberdade contra a escravidão todavia forçoso reconhecê-lo a atitude relutante da única força capaz de destruir esta última isto é o governo a medida insignificante ainda em que ele é acessível a opinião e o progresso lento desta não nos deixam esperar que se realize tão cedo o divórcio se não existisse a pressão abolicionista todavia ele seria ainda mais demorado o nosso esforço consiste pois em estimular a opinião em apelar para a ação que deve exercer entre todas as classes a crença de que a escravidão não avilta somente o nosso país arruína-o materialmente o agente está aí é conhecido é o poder o meio de produzí-lo é também conhecido é a opinião pública o que resta é inspirar a esta a energia precisa tirá-la do torpor que a inutiliza mostrar-lhe como a inércia prolongada é o suicídio vejamos agora os receios que a reforma inspira teme-se que a abolição seja a morte da lavoura mas a verdade é que não há outro modo de aviventá-la há noventa anos noel webster escreveu num opúsculo acerca dos efeitos da escravidão sobre a moral e a indústria o seguinte a um cidadão da américa parece estranho e admira-se que no século 18 e a nós brasileiros quase 100 anos depois tal questão seja objeto de dúvida em qualquer parte da europa e mais ainda assunto de discussão séria a questão se é mais vantajoso para o estado que o camponês possua terra ou outros quaisquer bens e até que limite deve ser permitida essa propriedade no interesse público posto em concurso pela sociedade econômica de são petersburgo entretanto não somente na rússia e grande parte da polônia mas também na alemanha e itália onde há muito a luz da ciência dissipou a noite da ignorância gótica os barões se ofenderiam com a simples ideia de dar liberdade aos seus camponeses esta repugnância deve nascer da suposição de que se os libertassem os seus estabelecimentos sofreriam materialmente porque o orgulho só não seria obstáculo ao interesse mas isto é um engano fatalíssimo e americanos não deveram ser os últimos a convencer-se de que o é os homens livres não só produzem mais como gastam menos do que escravos não só são mais trabalhadores são mais providos também e não há um proprietário de escravos na europa ou américa que não possa dobrar em poucos anos o valor de seu estabelecimento agrícola alforreando os escravos e ajudando-os no manejo das suas culturas as palavras finais que eu grifei são tão exatas e verdadeiras hoje como eram quando foram escritas tão exatas então como seriam no fundo ao tempo em que a sicília romana estava coberta de ergástulos e os escravos viviam a mendigar ou a roubar a esse respeito a prova mais completa possível é a transformação material e econômica da lavoura nos estados do sul depois da guerra a agricultura é hoje ali muitas vezes mais rica próspera e florescente do que no tempo em que a colheita do algodão representava os salários sonegados a raça negra e as lágrimas e misérias do regime bárbaro que se dizia necessário aquele produto não é a mais rica somente por produzir maior colheita e dar maior renda é mais rica porque a estabilidade é outra porque as indústrias estão afluindo as máquinas multiplicando-se e a população vai crescendo em desenvolvimento moral intelectual e social desimpedido em data de 1º de setembro de 1882 escrevia o correspondente do times em filadélfia no fim da guerra disse enfaticamente um dos representantes do sul na recente convenção dos banqueiros em saratoga o sul ficou apenas com terras e dívidas contudo o povo começou a trabalhar para desenvolver as primeiras e libertar-se das segundas e depois de alguns anos de inteligente dedicação a esses grandes deveres ele conseguiu resultados que o surpreenderam tanto como ao resto do mundo assim a abolição da escravidão com a queda dos sistemas da agricultura que ela sustentava foi da maior vantagem para o sul nenhum país do globo passou por uma revolução social mais completa e todavia comparativamente pacífica e quase desapercebida do que os estados do sul desde 1865 o fim da rebelião encontrou o sul privado de tudo menos a terra e carregado de uma imensa dívida individual fora dos estados dívida contraída principalmente pelo crédito fundado no valor da propriedade escrava no maior estado do sul a geórgia esse valor subia a 30 milhões de dólares 60 mil contos a abolição destruiu a garantia mas deixou de pé a dívida e quando cessaram as hostilidades o sul estava exausto meio faminto e falido nacionalmente e individualmente com os libertos feitos senhores induzidos a toda sorte de excessos políticos pelos brancos sem escrúpulos que se puseram à frente deles depois da restauração da paz o alto preço do algodão incitou os lavradores a cultivá-lo quanto possível e como a nova condição do negro impediu seu antigo senhor de dispor do trabalho dele tornou-se a princípio costume quase invariável dos proprietários arrendarem as plantações aos libertos e procurarem tirar delas o mesmo rendimento que antes da rebelião e isso sem trabalho pessoal muitos dos agricultores mudaram-se para as cidades deixando a administração das suas terras aos libertos e uma vez que eles fosse paga a renda do algodão não se importavam com os métodos empregados os negros livros de toda fiscalização lavraram imensas áreas remexendo a flor da terra com pequenos arados não empregando adubo nunca deixando o solo descansar e seguindo do modo mais fácil os métodos de cultura que aprenderam quando escravos desta forma cedo as plantações ficaram exaustas na superfície do solo e os libertos não puderam mais conseguir colheita bastante nem para pagar a renda nem para o seu próprio sustento os proprietários que viviam na ociosidade acharam-se assim com seus rendimentos suspensos e as suas terras estragadas ao passo que estando o país cheio de estabelecimentos nas mesmas condições a venda era quase impossível a qualquer preço a necessidade então forçou-os a voltar às suas plantações de modo que por administração pessoal elas pudessem ser restauradas das forças produtivas anterior mas esses processos negligentes e atrasados mantiveram o sul por diversos anos em uma condição extremamente precária durante a última década os agricultores convenceram-se de que tal sistema não devia continuar indefinidamente que o estilo de lavoura lhes estava arruinando as terras que os fabricantes e os banqueiros com os juros altos, lucros enormes e dispondo incontestavelmente das colheitas eram os únicos a colher benefícios e que por falta de capital bastante para dirigirem os seus negócios pelo sistema de pagamento à vista eles se conservavam pobres e trabalhavam as suas plantações com a desvantagem sempre crescente isso determinou mudanças que foram todas para o bem duradouro do sul as plantações estão sendo cortadas em pequenos sítios e a classe mais inteligente está cultivando o menor número de geiras alternando as safras, descansando a terra, adotando o melhor sistema de lavrar e fazendo uso em grande escala de estrumes eles agora conseguem, em muitos casos, onde este sistema adiantado está há anos em prática um fardo de algodão por geira, onde antes eram precisos 5 ou 6 geiras para produzir um fardo de qualidade inferior eles estão também plantando mais trigo e aveia produzindo mais carne para os trabalhadores e mais forragem, de diversas espécies, para os animais a grande colheita é sempre o algodão que dá uma safra maior, proporcionalmente à superfície, do que anos atrás mas o algodão já não é tão rei absoluto como foi o sul pode sustentar-se por si só em quase toda a parte no que concerne à alimentação os mantimentos e o trigo do norte e do oeste não encontram mais ali o mesmo mercado de antes da guerra trabalhando por sistemas sensatos, os plantadores estão tirando muito melhores resultados em geral, livraram-se das dívidas e sentem-se em condição mais vantajosa ao passo que o trabalho no sul está tão contente que não se tem ouvido falar dele este verão esta é a grande revolução pacífica, social e industrial que teve lugar nesta década todavia de modo tão quieto e surpreendente a todos quanto as publicações do recenseamento a revelaram o mesmo correspondente, em data de 1º de abril de 1880 havia transmitido algumas observações de Jefferson Davis o presidente da confederação sobre os resultados da medida que emancipou os escravos as suas opiniões, ele o confessou mudaram inteiramente com referência à cultura do algodão e do açúcar essas mercadorias principais do sul podem ser produzidas em maior abundância e com mais economia pagando-se o trabalho do que por escravos isto, disse ele, está demonstrado e serve para mostrar como foi vantajosa para os brancos a abolição da escravidão o sul depende menos do norte do que antes da guerra ao passo que ele continua a exportar os seus grandes produtos o algodão e o açúcar o povo está produzindo maior variedade de colheitas para uso próprio e há de, eventualmente, competir com o norte em manufaturas e nas artes mecânicas nota de pé de página em 1861, antes da guerra a colheita de algodão era de 3.650.000 fardos em 1871 foi de 4.340.000 fardos em 1881, 6.589.000 fardos em dois anos, o sul produziu 12 milhões de fardos o sul está também adiantando-se, diz o Times na manufatura de instrumentos agrícolas coiro, vagões, marcenaria, sabão, amido, etc. E esses produtos, com o crescimento do comércio de algodão, açúcar, fumo, arroz, trigo e provisões para a marinha, hão de aumentar materialmente a riqueza dos diversos estados. Como corolário natural desse surpreendente progresso, os lavradores se estão tornando mais ricos e mais independentes e, em alguns estados do sul, se está fazendo um grande esforço para impedir a absorção das pequenas lavouras pelas maiores. Por outro lado, o professor E. W. Dillian pretende que a raça negra aumentou nos últimos dez anos a razão de 34%, enquanto que a branca aumentou cerca de 29%. Ele calcula que dentro de um século haverá nos estados do sul 192 milhões de homens de cor. Fim de nota de pé de página Ambas essas citações encerram, com a autoridade da experiência e da história elaborada, debaixo de nossas vistas, grandes avisos aos nossos agricultores, assim como a maior animação para o nosso país. Não há dúvida que o trabalho livre é mais econômico, mais inteligente, mais útil à terra, benéfico ao distrito onde ela está encravada, mais próprio para gerar indústrias, civilizar o país e elevar o nível de todo o povo. Para a agricultura, o trabalho livre é uma vida nova, fecunda, estável e duradoura. Buarque de Macedo entreviu a pequena lavoura dos atuais escravos em torno dos engenhos centrais de açúcar e deu esse testemunho disso para despertar a energia individual. A todos os respeitos, o trabalho livre é mais vantajoso do que o escravo. Não é a agricultura que há de sofrer por ele. Sofrerão, porém, os atuais proprietários? E se sofrerem, terão o direito de queixar-se do Estado? Acabamos de ler que a guerra civil americana só deixou em mãos dos antigos senhores terras e dívidas. Mas entre nós, não se dá o mesmo que nos Estados Unidos. Ali, a emancipação veio depois de uma rebelião a qual nenhuma outra pode ser comparada, depois de um bloqueio ruinoso, e muito mais cedo do que os abolicionistas mais esperançosos de Boston ou New York podiam esperar. No Brasil, fez-se há doze anos uma lei que, para os atuais possuidores, não podia senão significar que a nação estava desejosa de porter uma escravidão, que tinha vergonha de ser um país de escravos, e só não decretava, em vez da alforria aos nascituros, a dos próprios escravos, para não prejudicar os interesses dos senhores. O Brasil, em outras palavras, para não ferir de leve a propriedade de uma classe de indivíduos, muitos deles estrangeiros, filhos de países onde a escravidão não existe, e nos quais a proibição de possuir escravos, qualquer que seja a latitude, já devera parte do Estatuto Pessoal da Nacionalidade, assentiu a continuar responsável por um crime. O argumento dos proprietários de escravos é, com efeito, este. O meu escravo vale um conto de réis, empregado nele de boa fé ou possuído legalmente pelo princípio de acessão do fruto. Se tendes um conto de réis para dar-me por ele, tendes o direito de libertá-lo, mas se não tendes essa quantia, ele continuará meu escravo. Eu admito este argumento, o qual significa isto. Desde que uma geração consentiu ou tolerou um crime qualquer, seja pirataria, seja escravidão, outra geração não pode suprimir esse crime sem indenizar os que cessaram de ganhar por ele. Isto é, enquanto não tiver o capital que esse crime representa, não poderá, por mais que a sua consciência se revolte e ela queira viver honestamente, desprender-se da responsabilidade de cobrir-lo com a sua bandeira e de prestar-lhe o auxílio das suas tropas em caso de necessidade. À vista dessa teoria, nenhum país pode subir um degrau na escala da civilização e da consciência moral se não tiver com que desapropriar a sua própria moralidade e o seu atraso. Adota, entretanto, esse ponto de vista para simplificar a questão e conceda o princípio que o Estado deva entrar em acordo para indenizar a propriedade escrava, legalmente possuída. Em 1871, porém, a nação brasileira deu o primeiro aviso à escravidão de que a consciência avechava e ela estava ansiosa por liquidar este triste passado e começar vida nova. Pode alguém que tenha adquirido escravos depois dessa data queixar-se de não ter sido informado de que a reação do brilho e do pudor começava a atingir as faces da nação? O preço dos escravos subiu depois da lei, chegou em São Paulo a três contos de réis, como subida depois de acabado o tráfico, sendo o efeito de cada lei humanitária que restringe a propriedade humana aumentar-lhe o valor, como de qualquer outra mercadoria, cuja produção diminui quando a procura continua a mesma. Mas tem o Estado que responder pelo incremento de valor do escravo, sátira pungente de cada medida de moralidade social, e que mostra como o comércio da carne humana gira todo fora da ação do patriotismo? Não é só do que a lei proíbe que o cidadão ansioso do nome do seu país deve abster-se conscienciosamente, mas de tudo quanto ele sabe que a lei só não proíbe porque não pode, e que envergonha a lei, sobretudo depois que a nação lhe dá um aviso de que é preciso acabar quanto antes com esse abuso, cada brasileiro ajudando o Estado a fazê-lo. Haverá entre nós quem desconheça que a Constituição teve vergonha da escravidão e que a lei de de setembro de foi um solene aviso nacional, um apelo ao patriotismo? Durante cinquenta anos, a grande maioria da propriedade escrava foi possuída ilegalmente. Nada seria mais difícil aos senhores tomados coletivamente do que justificar perante um tribunal escrupuloso a legalidade daquela propriedade tomada também em massa. Doze anos, porém, depois da lei de 28 de setembro, como fundariam eles quaisquer acusações de má-fé, espoliação e outras contra o Estado por transações efetuadas sobre escravos. Ninguém, infelizmente, espera que a escravidão acabe de todo no Brasil antes de 1890. Não há poder atualmente conhecido que nos deixe esperar uma duração menor, e uma lei que hoje lhe marcasse esse prazo aplacaria de repente as ondas agitadas. Pois bem, não há escravo que dentro de cinco anos não tenha pago o seu valor, sendo os seus serviços inteligentemente aproveitados. Pense, entretanto, a lavoura. Faça a cada agricultor a conta dos seus escravos, do que eles efetivamente lhe custaram e do que lhe renderam, das crias que produziram. Descontando os africanos importados depois de 1831 e seus filhos conhecidos, pelos quais seriam o traje reclamarem uma indenização pública, e vejam se o país, depois de grandes e solenos avisos para que descontinuassem essa indústria cruel, não tem o direito de extingui-la de chofre, sem ser acusados de o sacrificar. Se eles não conseguem remir as suas hipotecas, pagar as suas dívidas, a culpa não é dos pobres escravos, que os ajudam quanto podem, e não devem responder pelo que o sistema da escravidão tem de mal e contrário aos interesses do agricultor, dê cada senhor hoje uma papeleta a cada um dos seus escravos, inscrevendo na primeira página, não já o que ele lhe custou, somente este processo eliminaria metade da escravatura legal, mas o que cada um vale no mercado, e lance ao crédito desse escravo cada serviço que ele preste. Dentro de pouco tempo, a dívida estaria amortizada? Se alguma coisa o escravo lhe ficar restando, ele mesmo fará honra à sua firma, servindo-o depois de livre. Tudo o que não for isso é usura, e a pior de todas, a de Shilok, levantada sobre a carne humana, e pior do que a de Shilok, executada pelo próprio usurário. Se a agricultura hoje não dá rendimento para a amortização da dívida hipotecária, e não há probabilidade de que em algum tempo a lavoura com o presente sistema possa libertar os seus escravos sem prejuízo, não há vantagem alguma para o Estado em que a propriedade territorial continue em mãos de quem não pode fazê-la render, e isso mediante a conservação por lei de um sistema desacreditado de sequestro pessoal. Nesse caso, a emancipação teria ainda vantagem de introduzir sangue novo na agricultura, promovendo a liquidação do atual regime, a lavoura, quer a do açúcar, quer a do café, nada tem que temer do trabalho livre. Se hoje o trabalho é escasso, se há uma população livre, válida e desocupada, que já se calculou, em seis províncias somente, em cerca de três milhões de braços, continua inativa. Se o próprio liberto recusa trabalhar na fazenda onde cresceu, tudo isso é resultado da escravidão, que faz do trabalho ao lado do escravo, um desar para o homem livre, desar que não é para o europeu, mas que o liberto reconhece e não tem coragem para sobrepujar. Nota de pé de página. Tentativas centralizadoras do governo liberal pelo senador Godoy, de São Paulo. Nesse opúsculo, há o seguinte cálculo dos braços empregados na lavoura das províncias de Minas Gerais, Ceará, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro. Livres, 1 milhão 434 mil 170. Escravos, 650 mil 540. Braços livres, válidos, desocupados, de 13 a 45 anos. 2 milhões 822 mil 583. Fim de nota de pé de página. Tudo nessa transição, tão fácil, havendo boa inteligência entre o país e a lavoura, como difícil, resistindo essa ao fato consumado, depende dos nossos agricultores. Se a escravidão não houvesse, por assim dizer, esgotados recursos do nosso crédito, se a guerra do Paraguai, cujas origens distantes são tão desconhecidas ainda, não nos tivesse murado futuro por uma geração toda, nada seria mais remunerador para o Estado do que ajudar, por meio de seu capital, a rápida reconstrução da nossa agricultura. Auxílios à lavoura, para outro fim, diverso da emancipação, para mobilizar e fazer circular pela Europa, com letras hipotecárias, como pretendia a lei de 6 de novembro de 1875, a propriedade escrava, seria, além de um plano injusto de socorros à classe a mais favorecida, à custa de todas as outras, complicar a falência da lavoura com a do Estado e arrastá-los à mesma ruína. Nem auxílios à lavoura pode significar, em um país democratizado como o nosso e que precisa do imposto territorial para abrir espaço à população agrícola, um subsídio à grande propriedade com o desprezo dos pequenos lavradores que aspiram a possuir o solo onde são rendeiros. Mas, por outro lado, de nenhum modo poderia o Estado usar melhor o seu crédito do que para, numa contingência, facilitar à agricultura a transição do regime romano, dos ergástolos, ao regime moderno, do salário e do contrato livre. Não há em todo o movimento abolicionista e no futuro que ele está preparando, senão benefício para a agricultura como indústria nacional e como classe para os agricultores solváveis ou que saibam aproveitar as condições transformadas do país. O exemplo dos Estados do Sul deve servir-lhes de farol. Cada um dos escolhos em que seria possível naufragar foram cuidadosamente iluminados. Nem rebelião contra uma consciência nacional superior, nem desconfiança de seus antigos escravos, nem abandono completo das suas terras aos libertos, nem absenteísmo, nem a rotina da velha cultura, nem desânimo, mas reconhecimento do fato consumado como um progresso para o país todo e, portanto, para eles mesmos, que são e continuarão a ser a classe preponderante do país. A criação de novos laços de gratidão e amizade entre eles e os que os serviram como cativos e estão presos às suas terras, a elevação dessa classe pela liberdade, a melhor educação dos seus filhos, a indústria, a perseverança, a agronomia. Nós não estamos combatendo a lavoura contra o seu próprio interesse. Não só a influência política dos nossos agricultores há de aumentar quando se abaterem essas muralhas de preconceitos e suspeitas que lhe cercam as fazendas e os engenhos, como também a sua segurança individual será maior e os seus recursos crescerão par e passo com bem-estar, a dignidade, o valor individual da população circunvizinha. O trabalho livre, dissipando os últimos vestígios da escravidão, abrirá o nosso país à imigração europeia, será o anúncio de uma transformação viril e far-nos-á entrar no caminho do crescimento orgânico e, portanto, homogêneo. O antagonismo latente das raças, a que a escravidão é uma provocação constante e que ela não deixa morrer, por mais que isso lhe convenha, desaparecerá de todo. Tudo isso servirá para reconstruir sobre bases sólidas o ascendente social da grande propriedade, para abrir-lhe altas e patrióticas ambições, para animá-la do espírito de liberdade, que nunca fez a desgraça de nenhum povo e de nenhuma classe. Volte a nossa lavoura resolutamente às costas da escravidão, como fez com o tráfico, e dentro de 20 anos de trabalho livre, os proprietários territoriais brasileiros formarão uma classe, a todos os respeitos, mais rica, mais útil, mais poderosa e mais elevada na comunhão do que hoje. Quem fala sinceramente esta linguagem só deve ser considerado inimigo da lavoura se lavoura e escravidão são sinônimos. Mas quando, pelo contrário, esta é a vítima daquela, quando, humilhando o escravo, a escravidão não consegue senão arruinar o Senhor, entregar depois de duas gerações as suas terras à usura e atirar os seus descendentes ao hospício do Estado, quem denuncia honestamente a escravidão não denuncia a lavoura, mas trata de separá-la da influência que a entorpece. Ainda que, para salvá-la, seja preciso descrever com toda a verdade o que a escravidão faz dela. Foi sempre a sorte de quantos se opuseram à loucura de uma classe ou de uma nação e procuraram convencê-las de que se sacrificavam, perseverando num erro ou num crime, serem tidos por inimigos de uma ou de outra. Cobden foi considerado um inimigo da agricultura inglesa porque pediu que o pobre tivesse o direito de comprar o pão barato e Thiers foi acusado de traidor à França porque quis detê-la no caminho de Sedan. Pensem, porém, os nossos lavradores, no futuro. Dois meninos nasceram na mesma noite de 27 de setembro de 1871, nessa fazenda cujo regime se pretende conservar. Um é senhor do outro. Hoje, eles têm, cada um, perto de 12 anos. O senhor está sendo objeto de uma educação esmerada. O escravo está crescendo na senzala. Quem há tão descrente do Brasil a ponto de supor que em 1903, quando ambos tiverem 32 anos, esses dois homens estarão um para o outro na mesma relação de senhor e escravo? Quem não admite que essas duas crianças, uma educada para grandes coisas, outra embrutecida para o cativeiro, representam duas correntes sociais que já não correm paralelas. E se corressem, uma terceira, a dos nascidos depois daquela noite, se revelizia de canal. Mas se encaminham para um ponto dado na nossa história na qual devem forçosamente confundir-se? Pois bem, o abolicionismo, o que pretende, é que essas duas correntes não se movam uma para a outra mecanicamente, por causa do declive que encontram, mas espontaneamente, em virtude de uma afinidade nacional consciente. Queremos que se ilumine e se esclareça toda aquela parte do espírito do senhor que está na sombra, o sentimento de que esse que ele chama escravo é um ente tão livre como ele pelo direito do nosso século. E que se levante todo o caráter edificado abaixo do nível da dignidade humana do que chama o outro senhor e se lhe insufre a alma do cidadão que ele há de ser. Isto é, que um e outro sejam arrancados a essa fatalidade brasileira, a escravidão, que moralmente arruina ambos. Fim da sessão 17 Sessão 18 de O Abolicionismo Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil. O Abolicionismo de Joaquim Nabuco Sessão 18 Capítulo 17 Segunda parte Conclusão Posso dar por terminada a tarefa que empreendi ao começar este volume de propaganda desde que não entre em meu propósito discutir as diversas medidas propostas para aperfeiçoar a lei de 28 de setembro de 1871, como o plano de localizar a escravidão, o de transformar os escravos ingênuos em servos da gleba, o aumento do fundo de emancipação. Todas essas medidas são engendradas por espíritos que não encaram a escravidão como fator social, como um impedimento levantado no caminho do país todo ao desenvolvimento e bem-estar de todas as classes, à educação das novas gerações. Nenhum deles compreende a significação política, moral e econômica para uma nação qualquer mergulhada na escravidão de um testemunho como o seguinte, dado em sua mensagem de 1881 ao Congresso pelo presidente James Garfield sobre os efeitos da emancipação nos Estados Unidos. A vontade da nação, falando com a voz da batalha por intermédio de uma constituição emendada, cumpriu a grande promessa de 1767 ao proclamar a liberdade em todo o país para todos os seus habitantes. A elevação da raça negra, do cativeiro, a plenitude dos direitos do cidadão é a mais importante mudança política que nós conhecemos desde que foi adotada a constituição de 1787. Nenhum homem refletido deixará de reconhecer os benéficos efeitos daquele acontecimento sobre as nossas instituições e o nosso povo. Ele livrou-nos do constante perigo de guerra e de solução, aumentou imensamente as forças morais e industriais do nosso povo, libertou tanto o senhor como o escravo de uma relação que prejudicava e enfraquecia ambos, entregou a sua própria tutela a virilidade de mais de 5 milhões de pessoas e abriu a cada uma delas uma carreira de liberdade e de utilidade. Deu uma nova inspiração ao poder do self-help em ambas as raças, tornando o trabalho mais honroso para uma e mais necessário a outra. A influência dessa força há de crescer cada vez mais e dar melhores frutos com o andar dos tempos. Nós, porém, que temos certeza de que essa mesma linguagem honrosa para todos, ex-escravos e ex-senhores, poderia ser usada poucos anos depois do ato que abolisse hoje a escravidão no Brasil, não podemos querer que se sacrifiquem esses grandes interesses do país aos interesses de uma classe retardatária que nunca se apressou a acompanhar a marcha do século e da nação, apesar dos avisos da lei e das súplicas dos brasileiros patriotas, tanto mais que tal sacrifício seria em pura perda. A nossa verdadeira política, dizia em 1854 o Jornal do Sul da União Americana, é olhar para o Brasil como a segunda grande potência escravocrata. Um tratado do comércio e aliança com o Brasil conferir-nos há o domínio sobre o Golfo do México e os estados que ele banha, juntamente com as ilhas. E a consequência disto colocará a escravidão africana fora do alcance do fanatismo no interior ou no estrangeiro. Esses dois grandes países de escravos devem proteger e fortificar os seus interesses comuns. Nós podemos não só preservar a escravidão doméstica, como também desafiar o poder do mundo. Esse sonho de união e aliança esclavagista desfez-se nas sucessivas batalhas que impediram a formação de um grande e poderoso Estado americano criado para perpetuar e estender pela América toda o cativeiro das raças africanas. Mas o Brasil continua a ser aos olhos do continente o tipo da nação de escravos, o representante de uma forma social rudimentar, opressiva e antiga. Até quando será esse nosso renome e teremos em nossos portos esse sinal de peste que afasta os imigrantes para os Estados que procuram competir conosco? O nosso país foi visitado e estudado por homens de ciência. O maior de todos eles, Charles Darwin, mais de uma vez tenho feito uso desse exemplo, não achou outras palavras com que despedir-se de uma terra cuja admirável natureza devera ter exercido a maior atração possível sobre o seu espírito criador senão esta. No dia 19 de agosto deixamos por fim as praias do Brasil. Eu agradeço a Deus. Nunca mais hei de visitar um país de escravos. O espetáculo da escravidão na América em pleno reinado da natureza no meio das formas as mais belas variadas e pujantes que a vida assume em nosso planeta não podia esperar outros sentimentos a sábios senão os que nos expressaram Darwin, Agassiz e antes deles Humbold e José Bonifácio. Não é porém a mortificação desinteressada e insuspeita dos que amam e admiram a nossa natureza que nos causa o maior dano. É sim a reputação que temos em toda a América do Sul de país de escravos isto é de sermos uma nação endurecida áspera insensível ao lado humano das coisas é mais ainda pela reputação injusta porque o povo brasileiro não pratica a escravidão e é vítima dela transmitida ao mundo inteiro e infiltrada no espírito da humanidade civilizada. Brasil e a escravidão tornaram-se assim sinônimos. Daí a ironia com que foi geralmente acolhida a legenda de que íamos fundar a liberdade no Paraguai. Daí o desvio das correntes de imigração para o Rio Prata que se devesse ter uma política maquiavélica, invejosa e egoísta devia desejar ao Brasil os trinta anos mais de escravidão que os advogados desse interesse reclamam. nota de pé de página Eis um trecho da notícia em que o informante descreve no jornal do comércio a recepção feita ao doutor Avelaneda ex-presidente da república argentina por um dos nossos principais fazendeiros um líder da classe e um dos homens mais esclarecidos que ela possui o senhor barão do Rio Bonito. Entrando-se deparava-se com um verdadeiro bosque semeado de lanternas venezianas escudos alegóricos condísticos onde se liam por exemplo aos promotores da indústria salve a fraternidade dos povos é um sorriso de Deus etc. Formou-se então uma quadrilha dentro de um círculo gigantesco formado pelos quatrocentos escravos da fazenda os quais ergueram entusiásticos vivos aos seus carinhosos senhores. Com a lembrança recente dessa festa brasileira e deste contraste da fraternidade dos povos com a escravidão o doutor Avelaneda teria lido com dobrado orgulho de argentino os seguintes trechos da última mensagem de seu sucessor em 1881 chegaram 32.817 imigrantes em 1882 entraram em nossos portos 51.503 esta marcha progressiva da imigração é puramente espontânea uma vez votados os fundos que se destinem a esse objeto realizados como seluão em breve os projetos de propaganda para que concorreste no ano passado com a vossa sanção e desde que fomos assim melhor conhecidos nesses grandes viveiros de homens da Europa oferecida a terra em condições vantajosas e mantida sobretudo a situação de paz que nos rodeia a imigração acudirá as nossas plagas em massas compactas que por mais numerosas que se apresentem encontrarão amplo espaço e generosa compensação ao seu trabalho mensagem de maio de 1883 páginas 31 e 32 guardando nós a escravidão e tendo a república argentina paz esta será dentro de 20 anos uma nação mais forte mais adiantada e mais próspera do que o Brasil e o seu crescimento e a natureza do seu progresso e das suas instituições exercerá sobre as nossas províncias do sul o efeito de uma atração desagregante que talvez seja irresistível fim da nota de pé de página se o Brasil só pudesse viver pela escravidão seria melhor que ele não existisse mas essa dúvida não é mais possível ao lado de uma população que entre escravos e ingênuos não passa de um milhão e quinhentos mil habitantes temos uma população livre seis vezes maior se o resultado da emancipação fosse o que não seria destruir a grande cultura atual de gêneros de exportação e o país atravessasse uma crise quanto ao rendimento nacional não seria um mal relativamente ao estado presente que se não é já a insolvabilidade encoberta ou adiada pelo crédito está muito perto de o ser e se durar a escravidão há de sê-lo a escravidão tirou-nos o hábito de trabalhar para alimentar-nos mas não nos tirou o instinto nem a necessidade da conservação e esta há de criar novamente a energia atrofiada se por um lado a escravidão devesse forçosamente ser prolongada por todo o seu prazo atual os brasileiros educados nos princípios liberais do século deveriam logo resignar-se a mudar de pátria mas e esta é a firme crença de todos nós que a combatemos a escravidão em vez de impelir-nos retém-nos em vez de ser uma causa de progresso e expansão impede o crescimento natural do país deixá-la dissolver-se e desaparecer insensivelmente como ela pretende é manter um foco de infecção moral permanente no meio da sociedade durante duas gerações mais tornando por longo tempo endêmico o servilismo e a exploração do homem pelo homem em nosso território o que esse regime representa já o sabemos moralmente é a destruição de todos os princípios e fundamentos da moralidade religiosa ou positiva a família a propriedade a solidariedade social a aspiração humanitária politicamente é o servilismo e a degradação do povo a doença do funcionalismo o enfraquecimento do amor da pátria a divisão do interior em feudos cada um com seu regime penal o seu sistema de provas a sua inviolabilidade perante a polícia e a justiça econômica e socialmente é o bem-estar transitório de uma classe única e essa decadente e sempre renovada a eliminação do capital produzido pela compra de escravos a paralisação de cada energia individual para o trabalho na população nacional o fechamento dos nossos portos aos imigrantes que buscam a América do Sul a importância social do dinheiro seja como for adquirido o desprezo por todos os que por escrúpulos se inutilizam ou atrasam numa luta de ambições materiais a venda dos títulos de nobreza a desmoralização da autoridade desde a mais alta até a mais baixa a impossibilidade de surgirem individualidades dignas de dirigir o país para melhores destinos porque o povo não sustenta os que o defendem não é leal aos que se sacrificam por ele e o país no meio de todo esse rebaixamento do caráter do trabalho honrado das virtudes obscuras da pobreza que procura elevar-se honestamente está como se disse dos estados do sul apaixonado pela sua própria vergonha tudo por certo neste triste negócio da escravidão não é assim desanimador nós vemos hoje felizmente por toda a parte sinais de que a manumissão de escravos se entranhou no patriotismo brasileiro e forma a solenidade principal das festas de família e públicas desde 1873 até hoje foram escritas nos nossos registros oficiais 87.005 manumissões e apesar de ser impossível calcular o capital que esse número representa não se conhecendo as idades nem as condições individuais dos alforreados aqueles algarismos são um elevado expoente da generosidade de caráter dos brasileiros tanto mais assim quanto são as cidades onde a propriedade escrava se acha muito subdividida entre numerosas famílias pobres que se destacam proeminentemente na lista e não o campo onde há as grandes fábricas das fazendas na corte por exemplo como a população escrava neste decênio de 54.167 indivíduos ao passo que a morte eliminou 8.000 a liberalidade pública e particular manumitiu 10.000 enquanto que na província do Rio de Janeiro como a população escrava no mesmo período de 332.949 indivíduos a morte deu baixa na matrícula a 51.269 escravos e foram alforreados 12.849 em outros termos na capital do país a generosidade nacional segue as pisadas da morte na província esta ceifa quatro vezes mais depressa por mais que nos desvaneçamos de ter registrado em 10 anos 87.005 manumissões devemos não esquecer que no mesmo período só na província do Rio de Janeiro houve um movimento de importação e exportação entre os seus mais diversos municípios de 124.000 escravos isto quer dizer que o mercado de escravos as transações de compra e venda sobre propriedade humana deixam na sombra o valor das alforrias concedidas também em todo o país ao passo que foram alforreados de 1873 a 1882 70.183 escravos morreram em cativeiro 132.777 ou cerca do dobro mas quando a morte que é uma força inerte e inconsciente elimina dois e a nação elimina um esta fez dez ou vinte vezes menos do que aquela que não tem interesse nem dever de honra no problema que está fatidicamente resolvendo pensem os brasileiros antes de tudo nessa imensa população escrava que excede um milhão e duzentos mil e nos senhores desses homens pensem nos que morrem e nos que nascem ou para serem criados como escravos ou para serem educados como senhores e vejam-se esses dois milhões de unidades nacionais devem ser ainda entregues à escravidão para que ela torture umas até a morte corrompa as outras desde a infância e se os outros milhões de brasileiros restantes devem continuar a ser os clientes ou servos de um interesse que lhes repugna e a viver sob o regime universal e obrigatório da escravidão tornada um imperium in imperio assim foi em toda parte como os rios brilham com cores diferentes mas a cloaca é sempre a mesma escreveu momsen estudando a invariável pintura da escravidão antiga assim a itália da época ciceroniana parece-se essencialmente com a elas de políbio e mais ainda com a cartago do tempo de aníbal onde exatamente do mesmo modo o regime onipotente do capital arruinou a classe média elevou o negócio a cultura da terra ao maior grau de florescimento e por fim produziu a corrupção moral e política da nação é essa mesmíssima instituição carregada com as culpas da história toda que eliminada da ásia e da europa esmagada na américa proscrita pela consciência humana e em véspera de ser tratada por ela como pirataria se refugia no brasil e nos suplica que a deixemos morrer naturalmente isto é devorando para alimentar-se o último milhão e meio de vítimas humanas que lhe restam no mundo civilizado o que devemos fazer o que aconselham ao país que até hoje tem sido a criatura daquele espírito infernal mas que já começa a repudiar essa desonrosa tutela os que adquiriram o direito de dar-lhe conselhos o que lhe aconselha a igreja cujos bispos estão mudos vendo os mercados de escravos abertos a imprensa as academias os homens de letras os professores de direito os educadores da mocidade todos os depositários da direção moral do nosso povo o que lhe dizem os poetas a quem Castro Alves mostrou bem que num país de escravos a missão do poeta é combater a escravidão a mocidade a quem Ferreira de Menezes e Manuel Pedro para só falar dos mortos podem ser apontados como exemplo do que é a frutificação do talento quando a liberdade é que o fecunda o que lhe aconselham por fim dois homens que têm cada um a responsabilidade de guias do povo um o senhor Saraiva escreveu em 1868 com a escravidão do homem e do voto continuaremos a ser como somos hoje menosprezados pelo mundo civilizado que não pode compreender se progrida tão pouco como a natureza tão rica e disse em 1873 a grande injustiça da lei é não ter cuidado das gerações atuais o outro é o herdeiro do nome e do sangue de José Bonifácio a cujos ouvidos devem ecoar as últimas palavras da representação a constituinte como um apelo irresistível de além túmulo e cuja carreira política será julgada pela história como a de um sofista eloquente se ele não colocar ainda os sentimentos de justiça liberdade e igualdade que tratou de despertar em nós acima dos interesses dos proprietários de homens de São Paulo a minha firme convicção é que se não fizermos todos os dias novos e maiores esforços para tornar o nosso solo perfeitamente livre se não tivermos sempre presente a ideia de que a escravidão é a causa principal de todos os nossos vícios, defeitos perigos e fraquezas nacionais o prazo que ainda ela tem de duração legal calculadas todas as influências que lhe estão precipitando o desfecho está assinalado por sintomas crescentes de dissolução social quem sabe mesmo se o historiador do futuro não terá que aplicar-nos uma dessas duas frases ou a de Ewald sobre Judá a destruição total do antigo reino era necessária antes que se pudesse porter uma escravidão que ninguém se aventurava a dar mais um passo sequer para banir ou pior ainda esta de Goldwyn Smith sobre a união americana os estados cristãos da América do Norte associaram-se com a escravidão por causa do império e por orgulho de serem uma grande confederação e sofreram a penalidade disso primeiro no veneno que o domínio do senhor de escravos espalhou por todo o sistema político e social e segundo com esta guerra terrível e desastrosa uma guerra em que o Brasil entrasse contra um povo livre com a sua bandeira ainda atisnada pela escravidão poria instintivamente as simpatias liberais do mundo do lado contrário ao nosso e uma nação de grande inteligência nativa livre da praga do militarismo político e das guerras civis sul-americanas branda e suave de coração pacífica e generosa seria por causa desse mercado de escravos que ninguém tem a coragem de fechar considerada mais retrógrada e atrasada do que outros países que não gozam das mesmas liberdades individuais não tem a mesma cultura intelectual o mesmo desinteresse nem o mesmo espírito de democracia e igualdade que ela escrevi este volume pensando no Brasil e somente no Brasil sem ódio nem ressentimento e sem descobrir em mim mesmo contra quem quer que fosse um átomo consciente dessa inveja que Antônio Carlos disse ser o ingrediente principal de que são amassadas nossas almas ataquei abusos vícios práticas denunciei o regime em todo e por isso terei ofendido os que se identificam com ele mas não se pode combater o interesse da magnitude e da ordem da escravidão sem dizer o que ele é os senhores são os primeiros a qualificar como eu próprio a instituição com cuja sorte se entrelaçaram as suas fortunas a diferença está somente que eu sustento que um regime nacional assim unanimemente condenado não deve ser mantido porque está arruinando cada vez mais o país e eles querem que essa instituição continue a ser legalmente respeitada acabe-se com a escravidão tenha-se a coragem de fazê-lo e ver-se-á como os abolicionistas estão lutando no interesse mesmo da agricultura e de todos os agricultores salváveis sendo que a escravidão não há de salvar os que não o sejam exceto à custa da alienação das suas terras e escravos isto é da sua qualidade de lavradores continue porém o atual sistema a enfraquecer e corromper o país aproximando-o da decomposição social em vez de ser suprimida heroicamente patrioticamente nobremente com apoio de grande número de proprietários esclarecidos e que ousem renunciar à sua propriedade pensante reconhecendo os direitos da natureza humana e o futuro há de infelizmente justificar o desespero o medo patriótico a humilhação e a dor que o adiamento da abolição nos inspira analisei detidamente algumas das inúmeras influências contrárias ao desenvolvimento orgânico do país exercidas pela escravidão nenhum espírito sincero contestará a filiação de um só desses efeitos nem a importância vital do diagnóstico a escravidão procurou por todos os meios confundir-se com o país e na imaginação de muita gente o conseguiu atacar a bandeira negra é ultrajar a nacional denunciar o regime das senzalas é infamar o Brasil todo por uma curiosa teoria todos nós brasileiros somos responsáveis pela escravidão e não há como lavarmos as mãos do sangue dos escravos não basta não possuir escravos para não se ter parte no crime quem nasceu com esse pecado original não tem batismo que o purifique os brasileiros são tão responsáveis pela escravidão segundo aquela teoria porque a consentem não se mostra como o brasileiro que individualmente a repele pode destruí-la nem como as vítimas de um sistema que as degrada para não reagirem podem ser culpadas da paralisia moral que as tocou os napolitanos foram assim responsáveis pelo burbonismo os romanos pelo poder temporal os polacos pelo czarado os cristãos novos pela inquisição mas fundada ou não essa é a crença de muitos e a escravidão atacada nos mais melindrosos recantos onde se refugiou no seu entrelaçamento com tudo que a pátria tem de mais caro a todos nós ferida por assim dizer nos braços dela levanta contra o abolicionismo o grito de traição não sei o que possa um escritor público fazer de melhor do que mostrar aos seus compatriotas os seus defeitos se fazer isso é ser considerado antinacional eu não desejo furtar minha acusação eu pela minha parte ecoo essas palavras de Stuart Mill o contrário é talvez o meio mais seguro de fazer caminho entre nós devido à índole nacional que precisa da indulgência e da simpatia alheia como as nossas florestas virgens precisam de umidade mas nenhum escritor de consciência que deseje servir ao país despertando seus melhores instintos tomará essa humilhante estrada da adulação a superstição de que o povo não pode errar a que a história toda é um desmentido não é necessária para fundar a lei da democracia a qual vem a ser que ninguém tem o direito de acertar por ele e de impor-lhe o seu critério quanto à pátria que somos acusados de mutilar é difícil definir o que ela seja a pátria varia em cada homem para o alsaciano ela está no solo no montespátrios é incunábula nostra para o judeu é fundamentalmente a raça para o muçulmano a religião para o polaco a nacionalidade para o imigrante o bem-estar e a liberdade assim como para o soldado confederado foi o direito de ter instituições próprias o Brasil não é a geração de hoje nem ela pode deificar-se e ser a pátria para nós que temos outro ideal antônio carlos foi acusado de haver renegado seu país quando aconselhou a inglaterra que cobrisse os navios de nossas águas para bloquear os ninhos de piratas do rio e da bahia mas quem desconhece hoje que ele passou a posteridade como vingador da honra e da dignidade do Brasil longe de eu injuriar o país mostrando-lhe que tudo quanto há de vicioso fraco indeciso e rudimentar nele provém da escravidão parece que dessa forma quis converter a instituição segregada que tudo absorveu em bode emissário de israel carregá-lo com todas as faltas do povo e fazê-lo desaparecer com elas no deserto o orgulho nacional procura sempre ter a mão dessas vítimas expiatórias é melhor que sejam indivíduos mas a penitência figura-se mais completa quando são famílias e classes ou é um regime todo não me acusa entretanto a consciência de haver prometido um millennium para o dia em que o Brasil celebrasse um jubileu hebraico libertando todos os servos a escravidão é um mal que não precisa mais de ter as suas fontes renovadas para atuar em nossa circulação e que hoje dispensa a relação de senhor e escravo porque já se diluiu no sangue não é portanto a simples emancipação dos escravos ingênuos que há de destruir esses germens para os quais o organismo adquiriu tal afinidade a meu ver a emancipação dos escravos e dos ingênuos pode repeti-lo porque esta é a ideia fundamental deste livro é o começo apenas da nossa obra quando não houver mais escravos a escravidão poderá ser combatida por todos os que hoje nos achamos separados em dois campos só porque há um interesse material de permeio somente depois de libertados os escravos e os senhores do julgo que os inutiliza igualmente para a vida livre poderemos empreender esse programa sério de reformas das quais as que podem ser votadas por lei apesar da sua imensa importância são todavia insignificantes ao lado das que devem ser realizadas por nós mesmos por meio da educação da associação da imprensa da imigração espontânea da religião purificada da religião purificada de um novo ideal de estado reformas que não poderão ser realizadas de um jato aos aplausos da multidão na praça pública mas que terão que ser executadas para que delas resulte um povo forte inteligente patriota e livre dia por dia e noite por noite obscuramente anonimamente no segredo das nossas vidas na penumbra da família sem outro aplauso nem outra recompensa senão o da consciência avigorada moralizada e disciplinada ao mesmo tempo viril e humana essa reforma individual de nós mesmos do nosso caráter do nosso patriotismo do nosso sentimento de responsabilidade cívica é o único meio de suprimir efetivamente a escravidão da constituição social a emancipação dos escravos é portanto o começo de um renovamento do qual o Brasil está carecendo de encontrar o Dioberte e depois dele o Cavour compare-se com o Brasil atual da escravidão o ideal de pátria que nós abolicionistas sustentamos um país onde todos sejam livres onde atraída pela franqueza das nossas instituições e pela liberalidade do nosso regime a imigração europeia traga sem cessar para os trópicos uma corrente de sangue caucasiano vivaz enérgico e sadio que possamos absorver sem perigo em vez dessa onda chinesa com que a grande propriedade aspira a viciar e corromper ainda mais a nossa raça um país que de alguma forma trabalhe originalmente para a obra da humanidade e para o adiantamento da América do Sul essa é a justificação do movimento abolicionista entre os que têm contribuído para ele é cedo ainda para distribuir menções honrosas e o desejo de todos deve ser que o número dos operários da undécima hora seja tal que se torne impossível mais tarde fazer distinções pessoais os nossos adversários precisam para combater a ideia nova de encarná-la em indivíduos cujas qualidades nada têm que ver com o problema que eles discutem por isso mesmo nós devemos combater em toda a parte tendo princípios e não nomes inscritos em nossa bandeira nenhum de nós pode aspirar a glória pessoal porque não há glória no fim do século XIX em homens educados nas ideias e na cultura intelectual de uma época tão adiantada como a nossa pedir a emancipação de escravos se alguns dentre nós tiveram o poder de tocar a imaginação e o sentimento do povo de forma a despertá-lo da sua letargia esses devem lembrar-se de que não subiram a posição notória que ocupam senão pela escada de simpatias da mocidade dos operários dos escravos mesmos e que foram impelidos pela vergonha nacional a destacarem-se ou como oradores ou como jornalistas ou como libertadores sobre o fundo negro do seu próprio país mergulhado na escravidão por isso eles devem desejar que essa distinção cesse de sê-lo quanto antes o que nos torna hoje salientes é tão somente o luto da pátria por mais talento dedicação entusiasmo e sacrifícios que os abolicionistas estejam atualmente consumindo o nosso mais ardente desejo deve ser que não fique sinal de tudo isso e que a anistia do passado elimine até mesmo a recordação da luta em que estamos empenhados a anistia o esquecimento da escravidão a reconciliação de todas as classes a moralização de todos os interesses a garantia da liberdade dos contratos a ordem nascendo da cooperação voluntária de todos os membros da sociedade brasileira essa é a base necessária para reformas que altem o terreno político em que esta existiu até hoje o extrato moral que nós representamos é o remanescente de um período a muito decorrido o povo brasileiro necessita de outro ambiente de desenvolver-se e crescer em um meio inteiramente diverso nenhuma das grandes causas nacionais que produziram como seus advogados os maiores espíritos da humanidade teve nunca melhores fundamentos do que a nossa torne-se cada brasileiro de coração um instrumento dela aceitem os moços desde que entrarem na vida civil o compromisso de não negociarem carne humana prefiram uma carreira obscura de trabalho honesto a acumular riqueza fazendo oiro dos sofrimentos inexprimíveis de outros homens eduquem os seus filhos eduquem-se a si mesmos no amor da liberdade alheia único meio de não ser a sua própria liberdade uma doação gratuita do destino e de adquirirem a consciência do que ela vale e coragem para defendê-la as posições entre nós desceram abaixo do nível do caráter a maior utilidade que pode ter hoje o brasileiro de valor intelectual e moral é educar a opinião feliz do que chega a poder guiá-la dando um exemplo de indiferença diante de honras, distinções e títulos rebaixados de cargos sem poder efetivo abandonem assim os que se sentem com força inteligência e honradez bastante para servir à pátria do modo mais útil essa mesquinha vereda da ambição política entreguem-se de corpo e alma à tarefa de vulgarizar por meio do jornal do livro da associação da palavra da escola os princípios que tornam as nações modernas fortes, felizes e respeitadas. Espalhem as sementes novas da liberdade por todo o nosso território coberto das sementes do dragão e logo esse passado a cujo esboroamento assistimos abrirá espaço a uma ordem de coisas fundada sobre uma concepção completamente diversa dos deveres quanto à vida à propriedade à pessoa à família à honra aos direitos dos seus semelhantes do indivíduo para com a nação de que faz parte e da nação quanto à liberdade individual à civilização à igual proteção a todos ao adiantamento social realizado para com a humanidade que lhe dá interesse e participação e de fato o entrega tacitamente à guarda de cada uma em todo esse patrimônio da nossa espécie. Abolicionistas são todos os que o confiam num Brasil sem escravos, os que predizem os milagres do trabalho livre, os que sofrem a escravidão como uma vassalagem odiosa imposta por alguns e no interesse de alguns à nação toda, os que já sufocam nesse ar mefítico que escravos e senhores respiram livremente, os que não acreditam que o brasileiro perdido a escravidão se deite para morrer como o romano do tempo dos Césares porque perderam a liberdade. Isso quer dizer que nós vamos ao encontro dos supremos interesses da nossa pátria, da sua civilização, do futuro a que ela tem direito, da missão a que a chamam o seu lugar na América, mas entre nós e os que se acham atravessados no seu caminho, quem há de vencer? É esse o próprio enigma do destino nacional do Brasil. A escravidão infiltrou-lhe o fatalismo nas veias e por isso ele nada faz para arrancar a direção daquele destino às forças cegas e indiferentes que o estão silenciosamente encaminhando. FIM DA SEÇÃO XIII FIM DE O ABOLICIONISMO DE JOAQUIM NABUCO GRAVADO EM AGOSTO DE 2020 POR RAQUEL MORAES BELO HORIZONTE BRASIL FIM DE O ABOLICION BELO HORIZONTE FIM DE O ABOLICION DO JÚNI